A partir de agora passamos a transmitir a reunião extraordinária de plenário desta manhã. Na pauta de hoje, o projeto de resolução que trata do reconhecimento de calamidade pública de 12 municípios do Estado e a proposta que estabelece um teto de aumento para a cobrança de IPVA em 2022. Vamos acompanhar. A terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 14 de dezembro de 2021. A presidência do deputado Agostinho Patruz. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Alante, doutor Jean Freire, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Bruno Englio e outros. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário, leia a correspondência constante da mensagem número... 175-2021, encaminhando o projeto de lei número 3.409-2021 do governador do Estado, dos ofícios nº 829-830-2021, encaminhando o projeto de lei número 3.382-2021, e substitutivo ao projeto de lei complementar nº 72-2021, respectivamente, do presidente do Tribunal de Justiça, 831-2022, encaminhando o projeto de lei nº 3.391-2021, do defensor público geral do Estado, e 832-2021, encaminhando o projeto de lei nº 3.392-2021, do Procurador-Geral de Justiça, das propostas de ação legislativa nº 176-178-2021, e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar nº 7374-2021, os projetos de resolução nº 159-160-2021, os projetos de lei nº 3.020-3.252-3.301-3.308-3.323, 3.325-3.349-3.351-3.357-3.359-3.367-3.369-3.381, 3.383-3.3.390-3.393-3.398-3.401-3.401-3.405, os requerimentos números 9.502-9.519-9.699-9.701-9.711, 9.719-9.721-9.725-9.727-9.730-9.756-9.758-9.760, 9.763-9.787-9.789-9.793-9.795-9.809-9.811-9.993-9.995-10.033-10.035-10.056-10.058-10.060, 10.062-10.091-10.093-10.098-10.10.102-10.112-10.114-10.133-10.135-10.136-10.138-10.187-10.189-10.191-10.194-10.205-10.207-10.00. 10.212-10.21.202-10.21. E os requerimentos ordinários, número 1, 1.161 a 1.165-2021, deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 9.757, e nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, os requerimentos número 10.034 a 10.113 de 2021. São também encaminhados ao presidente comunicações das Comissões de Saúde, Transporte, do Trabalho e da Participação Popular, da deputada Celise Lavioli e dos deputados Betinho Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva, Sábio Sousa Cruz e Carlos Pimenta. A seguir, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Proferem discursos o deputado Ulisses Gomes e o coronel Sandas, deputado Andréa Jesus e Beatriz Serqueira. Estes pelo artigo 164 do regimento interno e os deputados Sargento Rodrigues e Bernardo Monsida. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, com sua primeira fase, momento em que venha à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam que as proposições com caráter de urgência ferido pelo colégio de líderes, no termo do artigo 7 da deliberação da mesa, número 2.776 de 2021, serão incluídos na hora do dia, para votação em turno único, em reunião extraordinária convocada para essa finalidade, observados os requisitos especificados no referido acordo, após o que o presidente profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do mencionado acordo, informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 9.699, 9.711 a 9.717, 9.722, 9.732 a 9.734, 9.738 a 9.740, 9.747 a 9.749, 9.769 a 9.786, 9.792 a 9.793, 9.796, 9.802, 9.803, 9.822, 9.824, 9.828 a 9.830, 9.833 a 9.835, 9.889, 10.002, 10.017, 10.019, 10.021, 10.027, 10.033, 10.039, 10.040, 10.042, 10.048, 10.050, 10.051, 10.069, 10.071 a 10.075, 10.078, 10.079, 10.082, 10.083, 10.085, 10.087, 10.106, 10.111, 10.112, 10.114, 10.115, 10.117, 10.119, 10.125, 10.128, 10.130, 10.131, 10.133, 10.142, 10.143, 10.145, a 10.147, 10.150, 10.153, 10.155, 10.162, 10.163, 10.165, 10.168, a 10.175, 10.177, 10.178, 10.180, a 10.182, 10.186, 10.187, 10.189, 10.191, 10.194, a 10.196, 10.198, a 10.203, 10.207, a 10.210, e 10.212, de 2021. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Saúde, de Transporte, do Trabalho, de Participação Popular, e defere, cada um possua, vezes, os requerimentos ordinários, 1.164, 1.165, 1.161, 1.162, e 1.163, de 2021. Nesse passo, suscitam questões de ordem o deputado Guilherme da Cunha, a ser respondido oportunamente pela presidência, e o deputado Gustavo Aladazzo, prontamente respondido pelo presidente. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 4.479, de 2017. Após o que? Suscita questão de ordem o deputado Gustavo Aladazzo, prontamente respondido pela presidência. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados. Cada um possua, vezes, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 4.719 e 4.792, de 2017, 535, 632, 654, de 2019 e 3.042, de 2021. Isto posto, presidente, nos termos do acordo de líderes, acolhido pela decisão da presidência, proferida hoje, dia 14 e da deliberação número 2.776, de 2021. Designa, cada um, por sua vez, o deputado Raul Belém, relator do projeto de resolução número 152, de 2021. E o deputado André Quintão, relator do projeto de lei número 3.278, de 2021. A seguir, vem à mesa e é deferido pela presidência sendo fixado a oradora o prazo de 15 minutos, requerimento da deputada Leninha, solicitando a palavra pelo artigo 7 do regimento interno. Após discurso, deputada Leninha, vem à mesa e é deferido pelo presidente, sendo fixado o orador no prazo de 15 minutos, requerimento do deputado Cássio Soares, solicitando a palavra pelo artigo 7 do regimento interno, para, no termo do seu parágrafo 1º, transferi-la ao deputado coronel Sando, que profere seu discurso. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 15, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de manhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência comunica, com pesar o falecimento da ex-deputada estadual, deputada federal, Sandra Starley, e atendendo solicitação do bloco Democracia e Luta e também do deputado Sávio Souza Cruz, determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma à ex-deputada Sandra Starley. e também a ex-deputada Amém. Decisão da presidência. Em 14 de dezembro de 2021, na reunião ordinária, na 96ª reunião ordinária de plenário, os deputados Guilherme da Cunha e Gustavo Valadares suscitaram questões de ordem, indagando em síntese se o acordo de líderes apresentado na referida reunião possibilita a aprovação de outros projetos antes de projetos em regime de urgência na faixa constitucional. A razão pela qual não foi designado relator para o projeto de lei nº 1.202, de 2019, que se encontra na faixa constitucional. A presidência, em atenção às questões de ordem, presta os esclarecimentos que seguem. Primeiramente, cumpre informar que um rito próprio e excepcional foi instituído no âmbito desta Assembleia Legislativa desde março de 2020, a fim de garantir que o Legislativo mineiro pudesse resolver questões de relevante interesse público e urgentes relacionadas à pandemia de Covid. Ressalte-se que, à época da instituição do rito Covid, o deputado Gustavo Valadares, então líder do Bloco Sou Minas Gerais, subscreveu o acordo de líderes, datado de 21 de março de 2020, que estabeleceu o regramento do referido rito. Acrescente-se a isso que, de março a junho de 2020, mesmo havendo dez vetos na faixa constitucional, foram aprovadas por esta Casa 70, 70 proposições no rito Covid. Entre essas proposições, proposições de autoria do Governador do Estado, do Tribunal de Justiça e de diversos deputados, inclusive o projeto de lei nº 1.887, de 2020, do próprio deputado Gustavo Valadares. Insta salientar que todas as proposições apreciadas no rito Covid, repito, todas as proposições analisadas no rito Covid, foram sancionadas pelo Governador Romeu Zema, e em nenhum momento questionou-se a constitucionalidade dessas leis. Enquadram-se nesta mesma situação excepcional, decorrente da pandemia de Covid, as propostas constantes na pauta das reuniões extraordinárias de hoje, quais sejam o projeto de resolução nº 152, de 2021, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, ou sua prorrogação nos municípios que menciona, e o projeto de lei de nº 3.278, de 2021, que determina o congelamento, no âmbito do estado, da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais e importados para fins de cálculos do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, relativa ao ano de 2020. De fato, traz proposições que se destinam a mitigar as consequências econômicas da pandemia e precisam ser apreciadas urgentemente, sob pena de não produzirem os resultados delas esperados. No que diz respeito especificamente ao projeto de lei nº 3.278, de 2021, de autoria do deputado Bruno Engler, cumpre frisar que o governador Romeu Zema, ao encaminhar o projeto de lei nº 3.409, de 2021, anexado por semelhança ao projeto de lei nº 3.278, de 2021, afirmou em suas redes sociais que tal projeto se destinava a, abro aspas, ao governador, amenizar os impactos da crise e da pandemia no bolso dos mineiros. Fecho aspas ao governador Romeu Zema, repito mais uma vez, abro aspas, amenizar os impactos da crise e da pandemia no bolso dos mineiros. Fecho aspas para a publicação do governador do estado. O governador disse ainda, em vídeo divulgado na internet, ser notório que, aspas novamente, os carros usados se valorizaram muito acima da inflação. Fecho aspas. E que todos têm ciência. Aspas novamente ao governador Romeu Zema, da situação pela qual a maior parte das pessoas têm passado de muito aperto devido à caristia. Fecho aspas. E concluiu, aspas novamente ao governador Romeu Zema, esperamos, assim, estar contribuindo para que as pessoas tenham menos aperto, porque já estão muito sobrecarregadas. Uma gestão responsável como a nossa faz com que esse tipo de ação seja possível. Espero que a Assembleia Legislativa, os deputados, votem essa questão o quanto antes, para que os mineiros sejam beneficiados. Fecho aspas ao governador Romeu Zema. Desta forma, não restam dúvidas sobre a necessidade de apreciação da matéria com a devida celeridade que o tema requer. Por fim, no que tange a designação do relator para o projeto de lei nº 1.202, de 2009, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências, cumpre dizer que nem a Constituição do Estado, nem o Regimento Interno, estabelecem prazo para que o presidente o faça. Repito, nem a Constituição do Estado, nem mesmo o Regimento Interno, estabelecem prazo para que o presidente o faça. Trata-se de competência privativa e discricionária do presidente da Assembleia. São esses os esclarecimentos que a presidência tem a prestar frente às questões de ordem em apreço. Senhor presidente, questão de ordem? Pois não, com a palavra, questão de ordem, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Senhor presidente, uma breve retificação, eu penso ser necessária no esclarecimento, até para registro, data. A questão de ordem que eu apresentei ontem não tinha relação com a designação do relator, não foi esse o assunto da minha questão de ordem. O que eu suscitei como questão de ordem foi se o rito estabelecido pelo Acordo de Líderes, se ele permitiria que projetos fossem deliberados antes da apreciação do Projeto 1202, o projeto do Regime de Recuperação Fiscal. Aí, Vossa Excelência sugeriu, para formalizarmos a questão, para apresentarmos o ofício, mas poucas horas depois veio o seu tweet dizendo que seria votado hoje a questão do IPVA, então a questão foi esclarecida naquele momento por fatos posteriores. Mas, para registro, o que eu suscitei não foi a designação do relator, como constou no esclarecimento, receio que seja o que tenha constado também na ata, então esse esclarecimento, essa retificação parece-me necessária. Em relação a ultrapassar o projeto que já está com o regime de urgência, com a faixa constitucional expirada, eu avalio, seu presidente, toma liberdade, que a situação é muito diversa dos vetos, porque são artigos diferentes, inclusive, da Constituição do Estado. E com palavras diferentes, e a gente deve lembrar sempre, uma técnica de hermenêutica, é que o legislador não usa palavras em vão, ou aleatoriamente. e, na questão dos vetos, o que se determina é a impossibilidade de apreciação de outras proposições, na questão do projeto em regime de urgência, é qualquer outro assunto em segunda fase, na ordem do dia. É uma vedação muito mais profunda, uma vedação, certamente, a meu ver, intransponível. A gente estaria aqui substituindo a Constituição por um acordo de líderes, ou até dizendo que um acordo de líderes, subscrito por cinco, seis deputados, não sei ao certo, possa modificar a Constituição do Estado, que exige três quintos para a sua modificação. Eu, certamente, outorgo poderes ao deputado Raul Belen, como líder do meu bloco, para que me represente nas questões regimentais que um líder pode decidir. E, certamente, um líder não pode decidir a alteração da Constituição, isso, inclusive, disposto no artigo 70, parágrafo 5º do nosso regimento interno. Então, aproveito, senhor presidente, para suscitar nova questão de ordem, suscitando aqui uma violação ao artigo 70, parágrafo 5º do regimento interno, que determina que acordo de líder não pode dispor sobre questões essenciais do processo legislativo. O respeito à Constituição, inclusive, faz parte do nosso juramento, faz parte do nosso compromisso maior com o cidadão mineiro, ele é essencial no processo legislativo. E determinar que um acordo de líder, não importa se subscrito por cinco, por seis, por todos, ele não tem condições de revogar, modificar, alterar a Constituição do Estado. Não é para isso que eu delego poderes ao deputado Raul Belen, a qualquer outro líder nessa casa, e eu tenho certeza que nem se eu quisesse a Constituição me permitiria delegar poderes para tanto. Então, senhor presidente, aproveito aqui para suscitar nova questão de ordem em relação à violação do artigo 70, parágrafo 5º do regimento interno, no momento em que o acordo de líderes, ele retirou questões essenciais do processo legislativo, mas, notadamente, retirou o respeito à própria Constituição do Estado de Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Vou passar a palavra pela ordem ao deputado André Quintão, só para esclarecer, em primeiro momento, ao deputado Guilherme da Cunha, que no início da decisão da presidência, eu citei aqui, em 14 de dezembro, os deputados Guilherme da Cunha e Gustavo Aladares. Quem levantou essas questões quanto à indicação e a nomeação do relator foi exatamente o deputado Gustavo Aladares. Eu, portanto, estou respondendo à questão de ordem de vossa excelência e também do deputado Gustavo Aladares. Eu solicito também, como fizemos no dia de ontem, o deputado Guilherme da Cunha, se vossa excelência pode fazer por escrito a questão de ordem. Essa presidência tem todo o interesse de responder e deixar muito clara todas as questões da Assembleia. Inclusive, em relação a isso, ontem tomei a iniciativa de oficiar o presidente do Tribunal de Justiça a respeito deste rito. E faço questão aqui de ler aos deputados desta casa a resposta do presidente desembargador Gilson Soares Lemes. Senhor presidente, reporta-me ao seu ofício de número 3090 de 2021, por meio do qual vossa excelência submete a este tribunal acordo de líderes que estabelece regramento especial para a tramitação em caráter excepcional das proposições de relevante interesse público que versem sobre as medidas de combate ao COVID-19. Reconhecendo sua deferência em ouvir esta casa, cumpre-me ressalvar que se trata de matéria interna córpores do Parlamento, escapando a competência deste Tribunal de Justiça à sua valoração. Contudo, mesmo que posta a ressalva supra, permito-me, na condição de presidente do Tribunal de Justiça, reconhecer o espírito público de vossa excelência e de seus pares, no intento de editar oportuna regulamentação interna dos trabalhos parlamentares, assegurando a sua continuidade em prol da tomada de decisões urgentes e inadiáveis para o bem do povo mineiro. Aproveito o ensejo para renovar-lhe os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a palavra, deputado André Quintão. Pela ordem, presidente, quando vossa excelência estava fazendo a leitura, porque havia aqui um burburinho, eu queria só tirar uma dúvida. O veto travando a pauta. Mesmo assim, ocorreram votações no rito COVID. O rito COVID, deliberação e processo, foram por decisão da mesa e do colégio de líderes, para o rito COVID. Como agora. Naquele momento, o líder, inclusive, digo todos os líderes, assinaram. Hoje, vossa excelência fez a leitura de números onde mostram que vários projetos foram aprovados durante o rito COVID, mesmo com o veto sobrestando a pauta. Por analogia, eu queria entender se a questão de ordem foi nesse sentido a resposta da presidência. Se você tinha veto sobrestando e o rito COVID foi implementado, com o apoio de todos, se agora você tem o regime de recuperação fiscal, por analogia, o rito COVID pode ser implementado. Eu queria, novamente, o governo teve projetos aprovados durante o rito COVID? O governador sancionou projetos, porque, se não, me desculpem a franqueza, é raro judicialização de ações do poder legislativo. Se o governador quis fazer jogo de cena e pressionar a Assembleia para votar o regime de recuperação fiscal, é melhor assumir que deu errado e não ficar judicializando e atrapalhar o povo de Minas Gerais que quer ver o projeto do deputado Bruno Engler aprovado para congelar o ITVA. Senhor presidente, questão de ordem, novamente, só para um esclarecimento. Pois não, por favor, em seguida, vou responder ao deputado André Quintal. Ah, perdão. Nós estamos solicitando aqui... Imagina, desculpa, perdão pelo outro meio. Nós estamos aqui solicitando os projetos aprovados e aí, vou poder dizer à vossa excelência, os projetos que foram aprovados durante exatamente essa questão e também todos eles sancionados pelo governador. Por favor, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, ao final da fala, da resposta à questão de ordem anterior, a vossa excelência sugeriu que formalizasse. Eu fiquei na dúvida, seria a formalização da questão de ordem de ontem sobre a questão do, digamos assim, passar na frente na fila do regime de recuperação fiscal, ou se seria da questão de ordem suscitada hoje sobre o rito, sobre o que a gente está aqui deliberando e apreciando hoje. Fiquei um pouco na dúvida, porque a de ontem, de certa maneira, foi resolvida, porque era mais uma dúvida do que propriamente uma coisa que a gente precisasse formalizar, precisava só da informação. E aí veio o tweet que resolveu a dúvida. Então, nesse ponto, foi devidamente esclarecido, ainda que não na hora da reunião, mas poucas horas depois, não fez diferença, de fato, para a minha atuação parlamentar. mas em relação à questão de hoje, por exemplo, hoje, posso discutir o projeto da tribuna? Posso fazer uso do meu tempo regimental? Posso propor emenda? São questões relevantes para o exercício do meu mandato, mandato esse otorgado pela população de Minas Gerais, que serão ou não serão neste momento suprimidas. A gente entende que, eventualmente, especialmente quando a gente estava numa situação em que não poderíamos ser ninguém aqui, na verdade, eu ia dizer tantos, mas, na verdade, era ninguém aqui. Por diversas vezes, V. Exª abriu a reunião sozinho aqui no plenário, o senhor, a Câmara, o computador e cada deputado na segurança de sua residência e isolamento aqui, absolutamente diferente hoje. Mas não entro nessa questão, é em relação à dúvida da questão de ordem suscitada hoje. Eu creio que não haverá tempo de formalização, até por perda de objeto, porque, se de fato avançarmos na pauta, e eu formalizando isso para uma resposta em cinco dias, e vindo depois, sobrevindo, uma votação sem espaço para discussão adequada, sem espaço para apresentação de emendas e aprimoramento do projeto, já terá sido de maneira definitiva suprimido o direito e a prerrogativa da atuação parlamentar. A questão suscitada e que eu acho que merece resposta é em relação a esse rito na data de hoje, em relação a respeito à Constituição do Estado, notadamente, no artigo 69, parágrafo 5º. Então, o que peço, senhor presidente, nessa questão de ordem é que, caso vá proceder, de fato, à votação na data de hoje, acho admirável que a gente esteja novamente se reunindo e votando depois de ficarmos parados desde o dia 23 de novembro, o pedido que faço é que, nessa votação, um, a gente aprecie o regime de recuperação fiscal, na sequência, a gente vota o IPVA, eu vou ter prazer em fazer isso, votar os dois, e que essas votações sejam certamente acompanhadas do devido espaço para discussão, debate e sugestão de melhorias pelos deputados. Então, é para que a gente siga com a pauta de hoje, acrescido, obviamente, do regime de recuperação fiscal que a Constituição assim determina, que a gente siga a normalidade dos nossos trabalhos, porque, convenhamos, há uma normalidade aqui na Assembleia, com o plenário até bastante cheio, inclusive. A palavra ao deputado Bruno Engler. Senhor presidente, gostaria, de maneira semelhante ao que fez o deputado André, que entender justamente o paralelo que V. Exª colocou em relação ao que está acontecendo agora e ao rito Covid anterior, inclusive, com a resposta que V. Exª deu do presidente do Tribunal de Justiça, para deixar bem claro que isso não é uma coisa sem precedentes na Assembleia, porque muito me incomoda o constitucionalismo de ocasião. Quando me interessa, dane-se a Constituição, quando não me interessa, a gente precisa seguir a letra da lei. Eu gostaria também de saber, dos 70 projetos aprovados, quantos foram do governador e quantos foram sancionados pelo governador, porque se a gente vai questionar a legitimidade do rito Covid agora, então nós temos que questionar todos os projetos aprovados em rito Covid. Inclusive, quero aqui fazer uma ressalta que foi dito que durante o outro rito Covid não tinha ninguém em plenário e é claro que a orientação da Casa foi para que os deputados não viessem, mas nunca houve proibição e eu mesmo já estive neste plenário votando através do celular enquanto vossa excelência comandava a comissão sem poder discutir, sem poder nem ao menos encaminhar o projeto devido a rito Covid. Então, a gente já teve essa situação e nenhum parlamentar foi à justiça dizendo, olha, eu tive meu mandato alijado e esses projetos não podem prosperar. Então, se a gente vai caminhar para essa via, vamos caminhar para essa via em todos os projetos e não só naqueles projetos que incomodam, porque senão a gente não está defendendo Constituição coisa nenhuma, a gente está defendendo são os próprios interesses. Eu quero aqui em primeiro lugar responder ao deputado André Quintão para que nós possamos continuar, nós aprovamos no rito Covid 70 proposições nesta casa, entre elas, vou citar algumas aqui, projetos, inclusive, de autoria do governador do Estado. É importante dizer que esta casa aprovou no rito e todos esses projetos, todos esses projetos foram sancionados pelo governador do Estado. Não houve um veto sequer a nenhum dos 70 projetos aprovados nesta casa. nós temos, posso ler aqui, o projeto de lei 1750 de 2020 do governador do Estado, que cria o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia Covid-19 e autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento do Estado. 1.725 de 2020, estabelece medidas durante o estado de calamidade pública, também de autoria do governador do Estado. altera a lei 14.184 de 31 de 1 de 2002, também do governador do Estado. Autoriza o poder executivo a suspender e prorrogar prazos que especifica, também do governador do Estado. Projeto de lei 1.751 PLC 38 de 2020, altera a lei 5.301 de 1969. Votamos projetos de inúmeros deputados, do deputado Leonidio Bolsas, do deputado Alencar, deputado Elismar Prado, deputado Raul Belém. Votamos também projetos de lei do deputado Arlen Santiago, Sábio Souza Cruz, Eli Grilo, doutor Jean Freire, Charles Santos, Dalmo Ribeiro Silva, do deputado Bartô. Votamos projetos do deputado Celinho do Ciprocel, da deputada Laura Serrana, do deputado Cleitinha Azevedo, do deputado Zé Reis, do deputado João Leite, da deputada Eione, da deputada Andréia de Jesus, deputada Lenin, deputada Ana Paula Siqueira, do deputado Ulisses Gomes e Cássio Soares. Votamos também do deputado Cristiano Silveira, do deputado Carlos Pimenta, do deputado Gustavo Mitre, do deputado Bosco, do deputado Fernando Pacheco. Projeto do Tribunal de Justiça, o PL 1932 de 2020, que altera o anexo a que se refere o artigo primeiro, o parágrafo primeiro do artigo 2 da lei 15.424. Votamos projetos novamente do deputado João Leite, deputado Coronel Henrique, deputado Ione Pinheiro, deputado Duarte Bechir, deputado Sargento Rodrigues, deputado Charles Santos, Mauro Tramonte, Marília Campos, Andréia de Jesus, Gustavo Valadares, projeto de lei 1887 de 2020, que determina que o síndico ou administrador de condomínio residencial notifique a autoridade sanitária a ocorrência comprovada ou presumida de doença transmissível de notificação compulsória. Provamos projetos do deputado Dr. Jean Freire, deputado Betão, deputada Rosângela Reis, deputado Inácio Franco, deputado Cleitinho, deputado Eli Grilo, deputado Glaicon Franco, deputado Mauro Tramonte, deputado Elismar Prazo. Todos esses foram votados aqui nesta casa no rito Covid. Quanto à questão de ordem, solicito ao deputado Guilherme da Cunha que o faça por escrito, é o que determina o regimento desta casa, a Assembleia não vai se furtar, esta presidência não vai se furtar a responder nenhuma questão de ordem, mas até para que a questão de ordem de vossa excelência seja respondida da forma mais adequada e vossa excelência possa colocar por escrito todas aquelas argumentações que vossa excelência faz, eu solicito de vossa excelência que o faça por escrito. Passo a palavra ao deputado João Vitor Xavier, em seguida deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, minha palavra é muito rápida, é muito mais no sentido de fazer um apelo, presidente. Acho que a gente precisa exercitar o diálogo, o mês de dezembro é muito propício para isso, o mês da fraternidade, é o mês do encontro, é o mês da família, é o mês do cristianismo, acho que a gente está precisando exercitar o diálogo, eu acho que é um momento importante, talvez, para uma reflexão de como pode ser aprimorado o diálogo entre parlamento e poder executivo. E eu quero aqui trazer essa mensagem como um gesto para que haja um entendimento também por parte daqueles que fazem a agenda política do governo de que é preciso dialogar. Nenhum projeto é aprovado no poder da força, nenhum projeto é aprovado no poder da marra. Tem deputados aqui que de maneira alguma votarão o regime de recuperação fiscal, alguns outros são francamente favoráveis ao regime de recuperação fiscal, mas uma coisa é certa, o regime de recuperação fiscal, ele só será aprovado com a persuasão, com o convencimento, e o convencimento só se dá através do diálogo. E esse tipo de ação, de certa maneira, com todo respeito, mas atabalhoada, como a que aconteceu no final de semana, que eu tenho certeza não parte da figura do governador, mas talvez de algum mais afoito assessor que, por tentar ajudar, acabou agravando uma situação, preocupação, isso não leva à solução. Tem uma hora que é preciso acalmar, parar, serenar, dialogar para tentar resolver. Sei que muita gente não tem apreço pelo parlamento, eu tenho um apreço enorme, e estou aqui hoje por esse respeito, por esse apreço que tem pelo parlamento, pela autonomia do parlamento, primeiro para dizer o seguinte, que todos os deputados, inclusive aqueles que hoje têm um bom diálogo com o governo, ficaram em uma situação muito difícil, uma situação muito ruim, porque o projeto foi mandado para cá pelo governo. Eu recebi centenas de manifestações de mineiros e mineiras, muitos deles, inclusive, que quando você entra nas redes sociais você percebe forte identificação com as pautas e com as bandeiras do governo. Essas pessoas me cobrando para votar o projeto. Como é que eu não voto? Como é que eu falo nesse momento que não vou aprovar? Eu tenho uma defesa sempre constante aqui no parlamento de que nós precisamos reduzir a carga tributária, de que o brasileiro paga imposto demais, de que o brasileiro paga o imposto muito além da sua capacidade. Como que eu não voto um projeto desse? Então, eu acho que os passos numa negociação política, os gestos numa negociação política, elas têm que ser, todos eles, os gestos, têm que ser muito bem pensados para que não se atrapalhe ainda mais um processo que todo mundo sabe que já não é bom, que já não é produtivo do ponto de vista do diálogo mais frequente e mais corrente. Não estou dizendo que gosto da ideia do regime de recuperação fiscal, mas eu entendo a legitimidade do governo de propô-lo. no entanto, não passará se não for na mais perfeita ordem e no mais perfeito diálogo. Não adianta tentar fazer dessa maneira porque só vai piorar. Então, trago aqui essa fala como um apelo para que se busque o diálogo à exaustão, para que a gente possa apreciar as matérias, aprovando, reprovando, mas de uma maneira dialogada. Eu certa vez ouvi, presidente, e quero aqui trazer como contribuição para aqueles que são mais afoitos na articulação política e que talvez não entendam o papel que Montesquieu já nos trazia do parlamento, que parlamento muitas vezes é igual apêndice. Pode até parecer que não serve para muita coisa, mas quando inflama é uma tragédia. Então, vamos tentar dialogar para ver se as coisas caminham no ritmo do diálogo, não no ritmo de articulações que acabam sendo ruins para o parlamento, para aqueles parlamentares que hoje têm boa vontade de colaborar e para o próprio governo que vai perdendo a sua condição de diálogo, infelizmente. Muito obrigado, deputado João Vitor. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior, em seguida, deputado Sargento Rodrigues, depois deputado Guilherme Daquete. Presidente, esse meio tempo de discussão, não ia falar aqui agora, mas eu recebi 531 WhatsApp ali agora, o pessoal colocando e pedindo para que a gente vote. E uma pergunta está e foi colocada, senhor presidente, nós estamos em estado de calamidade hoje, o que acontecia há um ano atrás, o que acontecia há um ano e seis meses atrás. E a preocupação maior é o seguinte, se essa votação ela for anulada, todas as outras votações vão vir no efeito dominó, porque o que acontece hoje acontecia antes. E aí, nós tivemos o depósito na conta de vários mineiros aprovados para essa casa, um auxílio que foi dado. Pergunto à vossa excelência, anulado isso, também vão ter que devolver esse auxílio ao governo? Nós vamos fazer uma contagem regressiva, vamos fazer uma remissão de todos esses créditos que foram colocados? Então, a preocupação hoje de quem manda é essa. E outra, senhor presidente, eu vou pedir à vossa excelência, carecidamente também, em nome da população mineira, já tentava fazer uma emenda aqui desde ontem, para que a gente possa continuar votando projetos importantes nessa hora. E um, de minha autoria, que já está aprovado em primeiro turno, que vai também, depois da pandemia, a partir do dia 1º de janeiro, o fim da pandemia, continuar proibindo a apreensão de veículos com IPVA atrasado. Nós vamos ter as pessoas tentando colocar hoje, o Cair em Dia, não estão tendo condição disso, vão conseguir um 10º terceiro, mas depois vão ficar também com o IPVA atrasado, aí vai começar as blitzes, aí vem blitzes, vem reboque, vem pátio e vem a dificuldade toda. Então, senhor presidente, fiz uma modificação no projeto e do mesmo modo do Rio Grande do Sul, pessoa que foi apreendida numa blitz, para não dar prejuízo ao Estado, para não dar prejuízo, que eu acho incondicional essa cobrança, essa apreensão, mas da mesma forma de outros vários Estados, que nós, autores desses projetos e outros Estados, nós fizemos uma mudança geral, aonde a pessoa caiu numa blitz, ela está com o pagamento do seu carro atrasado, ela vai ter oportunidade de pagar com um cartão de crédito, de arrumar um dinheiro e pagar, antes de levar o carro até o depósito, antes de colocar o carro no guincho e o carro seria liberado. Então, peço a Vossa Excelência que a gente possa, após a aprovação de hoje, continuar os trabalhos dessa Casa e votar projetos importantes para a população. E aí fica a pergunta, se está errado hoje e estava certo no passado, como é que fica essas famílias que receberam os seus recursos, a ajuda do governo? Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, em seguida, deputado Guilherme da Cunha, para iniciarmos as votações. Também peço, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, se possível, Só um minuto e cinquenta, passo a Vossa Excelência e aí iniciamos o processo de votação. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Presidente, confesso a Vossa Excelência que, talvez dos setenta e sete deputados e deputadas desta Casa, ninguém mais relutou tanto quanto ao processo de votação pelo modelo COVID e que, talvez, presidente, tenha sido ácido nas críticas aos líderes, ao presidente, à mesa desta Casa, quando assim ele foi implantado, deputado Inácio. Talvez tenha sido o deputado mais crítico e que, às vezes, com críticas ácidas, porque, eu explicava ao lúcio colega deputado João Vito, ali na antessala do plenário, que o perfil de mandato que exerço nesta Casa é um perfil 100% do processo legislativo, respeitando as diferenças de atuação parlamentares que cada um representa as suas regiões e a importância que cada um tem representando as suas regiões, assim como Vossa Excelência, deputado Inácio, representa o Centro-Oeste e Noroeste aqui nesta Casa. Mas eu não poderia, presidente, deixar de vir aqui e dizer Vossa Excelência já trouxe aqui a relação, presidente, de todos os projetos que aqui foram votados. Eu havia sussurrado ali próximo ao deputado Ulisses Gomes exatamente o que o deputado Alencar nos trouxe. E o Força Família, terá algum deputado da base de governo que vai pedir que as famílias devolvam o dinheiro? Vai ter algum deputado aqui para questionar o rito Covid? Porque ele foi votado durante o rito Covid. Terá algum deputado aqui autor de alguma matéria que vai fazer algum questionamento? E por que Sua Excelência o governador Romeu Zema não fez nenhum questionamento ao sancionar todos os projetos no rito Covid? Eu falo, presidente, porque ao adotar o rito Covid sob a coordenação e sob a resolução da mesa em comum com a cor de líris, eu me senti deverasmente prejudicado dentro do processo legislativo. Espirneei, falei, gritei, mas tive que aceitar porque é a regra estabelecida. E aí, presidente, logo cedo busquei tomar conhecimento qual que era o ponto nevral desta questão. Alegaram para mim, falaram, olha, o artigo 69, o parágrafo primeiro, parágrafo primeiro, se a Assembleia exativa, parágrafo primeiro do artigo 69 da Constituição do Estado, se a Assembleia exativa não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. O constituíte mineiro, o relator dessa Constituição, deputado André Quintal, V. Exª que está sendo relator da matéria, o deputado Bonifácio Morão, mas o deputado Bonifácio Morão, cujo seu assessor na data de ontem, virou ministro do TCU, que muitos aqui não sabem, mas o professor Anastasia era assessor de processo legislativo do nosso colega e competente, professor Bonifácio Morão, que foi o relator da Constituinte Mineira, que eu nem sonhava, deputado Inácio, estar aqui nessa casa, porque eu estava sentado exatamente em 89 no banco de uma viatura Rotam, comandando viatura Rotam aqui na capital mineira. Nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que um dia chegaria nesta casa pelos votos da segurança pública. Mas eu quero aqui, presidente, dizer o seguinte, existia pandemia? Não. A pandemia, foi alguém aqui que trouxe ela para dentro da Assembleia? O nosso Estado? Não. e quais foram as decisões dos demais tribunais em relação à pandemia? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, se amarrar aqui no texto da Constituição nesse momento, no rito Covid, Covid significa que nós estamos dentro do período da pandemia com o estado de calamidade enviado por quem? Quem é que caminhou o projeto? Foi o governador do estado, presidente. Foi ele que encaminhou e ao encaminhar nós votamos e apreciamos para o bem-estar do conjunto da população mineira e que as regras do jogo havia ali uma excepcionalidade, Inácio. E a excepcionalidade está exatamente no rito que nós votamos mais de 70 projetos. Dentre esses, 12 do governador. Houve algum questionamento? Não. Sabiamente, presidente, sabiamente, o Tribunal de Justiça vai entender em decisão no processo que essa questão é interna a cópia. Então, poderemos votar absolutamente tranquilo. Agora, se o governador, voltando aqui agora para a área política, foi mal assessorado, se o governador, no intuito de tirar dividendos, como ele faz cotidianamente em cima do sangue, suor e lágrima dos policiais desse Estado, divulgando que é a melhor segurança do país, mas sem reconhecer, faltando com a palavra, mentindo, se ele tentou tirar dividendos políticos nas costas dos deputados e deputados dessa Casa, talvez ele foi surpreendido, porque aqui existe um poder. Aqui existe um poder, e quem está sentado na cadeira de presidente respeita o poder e respeita seus pares. E aqui a regra do jogo é da Assembleia, não é do governador, não é das postagens do Instagram do governador, não é do TikTok do governador que tenta subestimar a inteligência, o trabalho, a altivez e altruísmo dessa Casa. Aqui, deputado Inácio, é um poder e deve ser respeitado. E as regras do poder estão estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, no Regimento Interno, no Acordo de Líderes e na Resolução da Mesa. Que o governador passe a respeitar mais a Assembleia. Que o governador tenha mais elo na sua articulação política e não queira tirar dividendos aparecendo em rede social. Foi isso que ele fez. Eu jogo para a Assembleia, se vira Assembleia. Se ele queria, deputado André Quintão, que a Assembleia votasse rápido, a Assembleia vai votar rápido. A Assembleia vai votar rápido. O presidente, bem assessorado, em decisão conjunta com o colégio de líderes e a mesa, tomou o caminho correto. Olha, o governador tem pressa, porque o cidadão que está lá fora, diferentemente do grupinho que o cerca, diferentemente do governador milionário, diferentemente do grupinho que o cerca, ele fez diferente. Nós vamos aqui atender a população mais carente que depende do carro. É agora? O governador não quer? Ele não quer que vote o projeto para atender o vendedor de bala, o que põe, o saquinho de pipoca dentro do seu carro, que transporta a mercadoria para o Estado inteiro, tentando ganhar vida? Ele não quer a votação? O governo não quer a votação? Por que ele não quer a votação? O governo vai judicializar? Olha, que o governo judicialize, não tem problema nenhum. Eu estou aqui, presidente, para votar favoravelmente ao parecer do relator, deputado André Quintão, ao projeto, o deputado Bruno Lengue, que muito antes do governador teve a ideia, mas sempre ele querendo dar pernada, sempre o governador achando que é mais esperto, sempre querendo tirar o dividendo político nas costas do legislador genuíno que somos nós. Parabéns, presidente. Parabéns, a vossa excelência, pela decisão. Parabéns por presidir essa casa e demonstrar, não só o governador, mas como tem feito para outros e fora, que esta casa é poder e precisa ser respeitada como poder. Parabéns, a vossa excelência, parabéns ao deputado Bruno Lengue pela iniciativa e ao relator André Quintal. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigo. com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, lhe agradeço pela paciência e conceder novamente a palavra. Sobre a questão de formalizar por escrito a questão de ordem para que ela seja respondida, eu ouso discordar, o artigo 156, nisso 3 do regimento interno da Assembleia, estabelece que o parlamentar poderá fazer uso da palavra para suscitar a questão de ordem. Então, a questão de ordem suscitada em relação à inobservância do artigo 70, parágrafo 5º do regimento, no momento em que um acordo de líderes trata sobre matéria essencial do processo legislativo, que lhe é vedado... Só respondendo à vossa excelência... Não, 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 não terminei porque acaba que... Eu só pedi à vossa excelência para formalizar no sentido de que ficaria uma coisa mais clara, mas independente da formalização ou não, a presidência vai oportunamente responder à questão de ordem de vossa excelência, tenha certeza disso. O regimento determina, senhor presidente, que a decisão das questões de ordem é assim que elas são suscitadas. Então, acho importante a gente ter essa decisão agora. E aí, esclarecendo para ficar bastante bem delimitada a questão, até mesmo para a vossa resposta, seria entendermos se os direitos otorgados ao parlamentar, conferidos ao parlamentar de discussão, de aprimoramento de projetos através de emendas, se esses direitos dados ao parlamentar com seus devidos tempos legais, com seus devidos prazos, se eles são considerados essenciais à atividade legislativa ou se são perfumaria, se forem considerados essenciais, se a supressão deles não viola o artigo 70, inciso 5º, aliás, perdão, o artigo 70, parágrafo 5º do nosso regimento interno. Seria isso. A premissa é se consideramos esses direitos essenciais no processo legislativo, fundamentais para a atividade do parlamentar. e a questão é se, sendo eles essenciais, isso não violaria, a supressão deles não violaria o artigo 70, parágrafo 5º do nosso regimento interno. Pela ordem, presidente. Vou passar a palavra pela ordem ao deputado Zé Reis e, em seguida, ao deputado Dalmo Ribeiro. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, fim de ano chegando e, na primeira hora, eu não poderia deixar de registrar os meus parabéns pela condução dessa casa, esses dois anos e 11 meses, 12 meses de convivência, de aprendizado, desde os mais experientes, como aqui falou anteriormente, quero aqui deixar registrado de plano essa oportunidade. Eu que venho do sertão, lá do meio norte de Minas, não poderia deixar aqui na capital mineira dessa oportunidade de agradecimento. Quero aqui fazer coro às falas do deputado João Vitor Xavier, que, de forma muito sapiente, muito precisa, traz aqui esse clima natalino, esse clima de final de ano, esse clima de oportunidades, não só de festejar, mas de convergir. E aí é nesse segmento, nessa linha, que eu quero aqui também expor aos nobres pares, trazer também um pedido encarecidamente à Vossa Excelência, juntamente, eu que estive lá na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com o colega Bruno Engler, que votamos, inclusive, favoravelmente ao projeto de sua autoria, e naquela ocasião se discutia o que era constitucional, o que não era constitucional, se cabia ali uma matéria que impacta diretamente aos cofres do Estado, se caberia ser votado favoravelmente pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas na dúvida, como no próprio direito penal já diz, em dúvida pró-societar, na dúvida em prol da sociedade, e aí votamos mesmo naquela poeira, naquela possibilidade, votamos favoravelmente. E hoje, recebemos na casa um projeto muito similar de autoria do próprio governador, ou seja, essa possibilidade de daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a 24 horas, o projeto votado nessa casa, se aguir argüido essa possibilidade da inconstitucionalidade perante o judiciário e ficarmos aí em 2022 a sociedade pagando o seu valor, o seu custo operacional e também com esse projeto do governador. Então, senhor presidente, se nós temos as duas partes convergindo favoravelmente, é claro, apenas com algumas arestas, com algumas possibilidades, algumas dúvidas, eu vejo que nós estamos já praticamente já bem andados para fazer essa discussão. então, venho aqui na obrigação de usuário do bem móvel, que é o veículo, como parlamentar, como cidadão, me cabe aqui pedir encarecidamente a vossa excelência uma suspensão dessa sessão, importante sessão, para que possamos discutir e encontrar uma saída. E aqui eu faço coro novamente a fala do nosso deputado João Vitor Xavier, para que possamos efetivamente sentar na mesa e encontrarmos um caminho, uma saída que possa não só trazer o espírito do dedicado, aguerrido, companheiro, a quem aprendi a admirar, deputado Bruno Engle, mas, da mesma forma, o executivo que recebe as demandas, recebe as cobranças, hoje recebi mais ligação de mais de 15, 20, 15 prefeitos, preocupado com o impacto que terá lá no repasse dos seus municípios. Então, deixo aqui registrado esse pedido dessa possibilidade de convergência, da gente, nem que ficamos aí a semana, Natal, Ano Novo, o que seja, para justamente encontrarmos um meio termo, que, afinal de contas, os dois projetos merecem, assistem, razão, e esse parlamento tem a sua voz final, essa oportunidade de uma voz final. Mais uma vez, parabéns pela condução dos trabalhos e forte abraço. Certo. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, vamos iniciar a votação. Muito obrigado, presidente. Realmente, é necessário ter uma reflexão, uma reflexão quanto o valor do parlamento, o valor de cada deputado e deputada que vem ter aqui durante tantos anos, neste ano saindo de uma pandemia, no ano passado enfrentamos o pior momento, mas o parlamento nunca faltou à discussão com grandeza, com altivez e, principalmente, com respeito. Eu quero, mais uma vez, também, compartilhar com todos os colegas, sabemos da responsabilidade que todos nós temos perante as ações maiores do nosso governo, do chamamento de cada um parlamentar, para buscar o que há de melhor e o melhor para o povo de Minas. Aliás, nunca o parlamento faltou num momento importante para o seu povo e para a sua gente. Neste momento que vivemos da vivência do Natal, do espírito do Natal, nada melhor do que buscar aqui o diálogo, o entendimento. É isso que precisamos. no ano passado tivemos um ano dificílimo e quero aqui, presidente, dizer que as casas não parou. A nossa Assembleia Legislativa, sempre atuante, mesmo remotamente, esteve presente para oferecer aos municípios estado de calamidade pública para que pudesse também, dentro dos seus municípios mais longínquos, ter as suas administrações voltadas em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero assinalar aqui que a nossa Comissão de Constituição e Justiça, no ano passado, com todos nossos valorosos companheiros, sempre foi atuante, a mais atuante de todos do Estado e, particularmente, da Federação, porque produzimos quase mil pareceres dentro da constitucionalidade, legalidade, juridicidade para que pudesse ser votado aqui no plenário. Então, quero conclamar a todos sobre a presidência de V. Exª, de todos os parlamentares, nesse clima festivo, nesse clima que nos une à responsabilidade de família e de compromisso que temos com o nosso povo para que possamos ter, não na divergência, mas na convergência de pensamentos ideais e nós temos essa responsabilidade do deputado Coitinho, fazer com que, nessa caixa de ressonância do povo mineiro que a nossa Assembleia tenha, acima de tudo, ser assinada por responsabilidade de cada um e de cada uma. Então, eu peço a Deus, aproveitando, talvez não tenhamos outra sessão, para apresentar à V. Exª, à mesa diretora, a todos os parlamentares, assessores, uns votos de Feliz Natal e dizer que realmente passamos mais uma etapa e vamos seguir em frente, vamos buscar nas mãos de Deus para que a gente possa ter a paz na nossa família, a prosperidade do nosso Estado e que o exemplo do nosso parlamento possa ser sempre respeitado por todos. Parabéns a todos e um abraço. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Cleitinho, em seguida, iniciaremos o processo de votação. Sr. Presidente, bom dia, deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui. Vou ser bem breve. Eu quero aqui só falar, os poderes são independentes, mas eu acredito que os poderes, o intuito dos poderes, o interesse dos poderes é um só, que é a população. Então, acaba que, às vezes, acontece aqui, é uma guerra política, é uma guerra de vaidade, de ego, e graças a Deus, Deus conhece o meu coração, conhece a minha intenção e sabe que eu não tenho ego e vaidade nenhuma e tudo que vem aqui para ajudar a população, eu vou estar sempre aqui disposto a poder servir e ajudar. Assim que a gente viu essa situação da tabela FIP, que poderia, o ano que vem, aumentar o valor do IPVA, do cidadão mineiro, eu corri, mobilizei, fiz um projeto para que pudesse também diminuir a líquida e com isso não poder ter esse aumento. Protocolei o projeto, acho que quatro minutos antes o Bruno pegou e protocolou esse projeto. Eu vou ficar chateado do Bruno ter protocolado primeiro que eu, se o intuito meu era o mesmo do Bruno. Então, comecei a valorizar o projeto do Bruno e comecei a fazer campanha em Minas Gerais para a gente poder votar esse projeto. Se o intuito meu é fazer isso para o cidadão mineiro, eu vou achar ruim se o meu foi quatro minutos antes. Então, é isso que a gente precisa acabar com a política aqui, é a questão do ego e da vaidade. Se o intuito de a gente entrar na política aqui não é para ajudar a população. Então, se o governo pega e manda esse projeto, que já tinha esse projeto aqui, era simplesmente deixar o projeto do Bruno votar, gente. Se o intuito do governo é fazer isso e deixar bem claro aqui para os prefeitos, isso aqui não vai diminuir a receita do município, não. Isso aqui é para congelar, é para não aumentar, não está diminuindo o imposto do IPVA, não. Não está diminuindo, não, que fique claro isso. E que eu peço aqui, humildemente, os deputados que estão presentes aqui agora, que os deputados devem estar online, que vote o meu projeto, que coloque o meu projeto mais rápido possível, que dá taxa de licenciamento. Eu até abro mão, se o governador quiser, de iniciativa do governador, como ele fez com o IPVA agora, tomou a iniciativa de mandar para a Assembleia aqui, que ele tome a iniciativa, o próprio Guilherme, que eu tenho o maior respeito e carinho por ele, ele fez uma emenda no projeto do Guilherme, pode fazer, o intuito aqui é acabar com essa taxa. A Assembleia aqui pode fazer, combater uma injustiça que é um absurdo a população mineira pagar uma taxa de papel moeda que hoje a população pode imprimir. E está todo mundo, toda hora em Minas Gerais, tira a taxa de licenciamento, esse projeto está apto a votar. Aí eu faço uma pergunta, eu sou o patinho feio dessa Assembleia aqui, porque talvez fosse outro deputado esse projeto a ter votado, porque o projeto é meu, não pode votar ele. Eu abro mão desse projeto, gente. Pode ser de iniciativa da mesa diretora aqui de colocar esse projeto. Eu faço campanha da mesa diretora para colocar esse projeto aqui, porque eu quero o bem da população. O que eu quero é que eu entrei na política e foi para combater a injustiça. Onde se pode uma situação dessa? Que hoje é online, hoje você pode fazer digital e você tem que pagar quase R$ 120 por uma taxa de licenciamento de papel moeda que não existe. Isso é roubo. E outra coisa, se não imposto, isso é taxa. Então não vem falar que é renúncia de receita, não é taxa. Então eu peço aqui, humildemente, a todos os deputados estaduais aqui, isso não é para mim não, isso é para o povo mineiro. Se quiser eu abro mão, se o governador, o Guilherme, quiser conversar com o governador, mandar a iniciativa do governador, mandar para cá, ótimo. Se quiser outro deputado fazer, mas eu peço aqui ao acordo de líderes, como teve acordo de líderes ontem, que olhe o meu projeto. Peço a vossa excelência, Cássio Soares, que é nosso líder maior nessa casa aqui, que coloque esse projeto. Isso é combater a injustiça, gente. Isso não é Cleitinho, isso é para o povo mineiro. Então dá a mesma vontade que a gente vai votar esse projeto do IPVA, que eu vou valorizar o Bruno aqui, assim que a gente votar, que possa fazer isso por mim. Eu não posso ser o patinho feio dessa casa aqui, não, porque eu nunca fiz mal para nenhum 76 deputados aqui. Pelo contrário, eu só faço bem aqui. Nunca joguei sujo com ninguém aqui. E quando eu precisar de falar na cara, eu falo aqui. Falo nas costas, não. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Deputado Guilherme da Cunha, quero ler o artigo 166, para a vossa excelência. A questão de ordem será formulada no prazo de cinco minutos, com clareza e indicação do preceito que se pretende elucidar. Parágrafo 4º. Sobre a mesma questão de ordem, o deputado poderá falar uma vez. Eu já passei a palavra à vossa excelência por quatro ou cinco vezes, mas reconheço a dedicação da vossa excelência como parlamentar e, mais uma vez, gostaria de ouvi-lo para nós iniciarmos a votação. Senhor presidente, lhe agradeço pela gentileza. Eu estou aguardando a resposta. O ponto todo é esse. Eu preciso da resposta para a questão de ordem, até mesmo para saber, senhor presidente, aqui já mudando para um tom mais sério. Eu preciso de uma resposta até para saber se farei uso da prerrogativa existente no artigo 167, parágrafo 2º, do recurso ao plenário sobre as decisões da presidência em questões de ordem. Eu preciso de uma resposta para saber se formalizaria um recurso. O recurso, sim, é exigido que seja por escrito. A questão de ordem pode ser suscitada oralmente, até é determinado no regimento que ela deve ser suscitada oralmente, assim o fiz, mas eu preciso de uma resposta para saber se apresenta o recurso ao plenário. Aí, sim, por escrito, no prazo de dois dias, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai a plenário, e depois, dia plenário, ele vira um precedente vinculativo para a Assembleia de Minas. Mas eu preciso dessa solução, dessa resposta, senhor presidente, e é só, nesse momento, pela quinta vez fazendo uso da palavra, é o que lhe peço. Uma resposta para a questão de ordem formulada em relação à violação do artigo 70, parágrafo 5º do nosso regimento, por estarem sendo violadas prerrogativas do parlamentar em relação à sua atuação com esse rito estabelecido e também por estar sendo violado o artigo 69 da Constituição do Estado no que determina que, havendo matéria com prazo de urgência vencido, ela deve ser a primeira apreciada sobre Santos e todas as demais. Esses dois pontos, senhor presidente, eu preciso da solução deles para poder tomar adição em relação à proposição de um recurso ou não. E, ainda que o tribunal tenha se manifestado dizendo que isso é uma questão interna corpores, ser interna corpores significa que nos cabe decidir, não significa que seja legal, significa que o judiciário não vai se intrometer. Mas, aqui, a gente pode discutir que está havendo uma violação à Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso é muito grave. Isso contraria o juramento que a gente fez ao tomar posse. Então, ainda que interna corpores, internamente, debatendo com a V. Exª, debatendo também com os colegas, não podemos violar a Constituição, não podemos alterar a Constituição por acordo de líderes. É exigido três quintos da Assembleia para fazer isso e não a assinatura de cinco, de seis deputados de maior influência. Ok, deputado Guilherme da Cunha. Eu vou responder à V. Exª, embora V. Exª tenha participado aqui de dezenas de reuniões com o rito Covid, inclusive apresentado emendas, feito encaminhamentos, votado. V. Exª é um deputado que está sempre presente aqui nas votações. E eu até solicitei à casa, me parece que, dos 70 projetos aprovados, mais de 90% deles, V. Exª também votou. Portanto, conhece o rito, conhece a forma com que fizemos aqui por vários meses nesta casa, apresentou projetos, apresentou emendas, fez também aqui a discussão do projeto, fez e votou cada uma dessas questões. Mas eu quero dizer à V. Exª que, de acordo com o rito estabelecido, que é o mesmo que sempre esteve estabelecido aqui pela deliberação da mesa de número 2.776 de 2021, e também no acordo de líderes da decisão da presidência de 14 de dezembro, os deputados e as deputadas tiveram preservados o direito de apresentar emendas. Ontem o prazo foi aberto, vários parlamentares apresentaram as suas emendas, o relatório do deputado André, que então foi encaminhado a cada uma das deputadas e dos deputados, e também os deputados terão o direito, como tiveram sempre aqui, deputado, em todas as sessões, V. Exª várias vezes, esteve na tribuna para encaminhar a votação da matéria, declarou voto, é exatamente o mesmo rito que V. Exª conhece aqui, que quando nós instituímos, eu também fiz questão de procurar o presidente do Tribunal de Justiça, à época, o desembargador Nelson Messias, e tenho aqui também o despacho e o ofício do desembargador Nelson Messias, à época da instalação deste rito, dizendo que essa é uma questão da Assembleia de Minas. Portanto, para que todos os atos desta Casa, em que V. Exª se manifestou, em que V. Exª votou e que o governador também sancionou, é exatamente o mesmo rito, nós não estamos alterando essa questão. Portanto, estão garantidas as prerrogativas dos parlamentares, assim como fizemos em 70 proposições que se tornaram leis e foram importantes para a população de Minas Gerais durante esse período. Passamos, portanto, à votação, nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução nº 152 de 2021 da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 ou sua prorrogação nos municípios que menciona. Nos termos da deliberação da mesa de nº 2.776 de 2021 e do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021, a presidência designou relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, seu presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Muito bom dia, nobres deputados, deputadas, população mineira. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 152 de 2021. Os prefeitos dos municípios de Além Paraíba, Astolfo Dutra, Bom Sucesso, Conselheiro Pena, Estrela Dalva, Fervedouro, Ibitiura de Minas, Januária, Minduri, Piraguinho, São Sebastião do Rio Verde e Três Pontas enviaram os atos normativos que declaram ou prorrogam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus e para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Os prefeitos desses municípios submetem à apreciação desta Casa os atos normativos que decretam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Por sua vez, os prefeitos dos municípios de Astolfo Dutra, Ibitiura de Minas, Minduri, Piranguinho e São Sebastião do Rio Verde submetem à apreciação deste Parlamento os atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública já decretado nos respectivos municípios em razão da pandemia. Após parecer da mesa da Assembleia que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade ou de sua prorrogação nos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com este fim. Passamos, portanto, a analisar os aspectos relativos à permanência do estado de calamidade pública no âmbito do Estado. Trata-se de medida necessária em face da persistência dos efeitos da pandemia de Covid-19, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade, o que exige a atuação dos municípios cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Portanto, diante das circunstâncias fáticas em que os municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, cumpre a esta Casa Legislativa reconhecer até 31 de dezembro de 2021 o estado de calamidade decretado pelos municípios, o que lhes permitirá alocar maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Verificamos que, durante a tramitação deste projeto de resolução, o prefeito do município de Janaúba, por meio do ofício 833 de 2021, publicado no Diário do Legislativo de 14 de dezembro de 2021, encaminhou os decretos municipais números 1 de 2 de janeiro de 2021 e 131 de 7 de dezembro de 2021, que, respectivamente, declara e prorroga o estado de calamidade pública naquele município em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Tendo em vista a correspondência com a situação dos municípios relacionados nesta matéria e atendendo os princípios da eficiência, da economia e da celeridade processual, bem como considerando a urgência das ações que a situação demanda, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer, com o propósito de também reconhecer o estado de calamidade pública declarado pelo município de Janaúba. Sendo assim, nobres colegas, deputados e deputadas, senhor presidente, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução número 152 de 2021 em turno único na forma do substitutivo número 1. É ao parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos submeter a votação do processo pelo Cileges. A presidência solicita as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Senhor presidente, para encaminhar... Solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma. Deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, eu manifestei por diversas vezes nesse sentido, desde que começamos nessa Assembleia a apreciar os projetos de resolução para fins de decretação de calamidade pública, reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios em relação à Covid-19. E o que sempre alertei, senhor presidente, era que é muito importante, muito importante mesmo, que nesses projetos, que nessas resoluções, a Assembleia exigisse a presença, participação ou manifestação das câmaras de vereadores locais. É a elas que compete a fiscalização dos atos do seu poder executivo. E elas estão alijadas desse processo. A partir do momento que a Assembleia de Minas reconhece o estado de calamidade pública de algum município mineiro, uma série de consequências se instala. Facilitam-se os processos licitatórios, os processos de contratação, exaziam-se de alguma maneira a prestação de contas. Todas as decisões do poder executivo, as decisões administrativas do poder executivo, elas se tornam muito mais obscuras, e é uma realidade isso. É um, como se diz no jargão financeiro, um trade-off entre a agilidade necessária para combater a calamidade e a transparência que o trato com a coisa pública exige. distantes que estamos, ainda que com representantes locais, ainda que, por exemplo, em alguns desses municípios tenhamos deputados que são da própria região, que são do município, seu presidente, ainda que tenhamos, seu presidente, deputados que são da região, que são do município, é muito importante que a gente valorize o parlamento também em seu âmbito local. A Assembleia votar esses projetos sem ouvir o legislativo local é desvalorizar cada um desses deputados, o trabalho deles, a fiscalização que eles é de competência constitucional. Por diversas vezes, seu presidente, votei em branco nos projetos que tratavam de projetos de resolução para reconhecimento de calamidade pública, pela ausência da manifestação do legislativo local, de alguma maneira pelo reconhecimento da minha incapacidade de conhecer de perto a ponto de dizer se existe ou não calamidade pública em cada uma dessas regiões. Tudo bem, o prefeito está dizendo, o prefeito procurou a Assembleia, procurou um parlamentar e assim afirmou, mas essa Assembleia tão ansiosa de não dar cheques em branco para o nosso governador ou para qualquer outra pessoa, vai confiar unicamente na palavra do prefeito para isso. Os prefeitos são dignos de todo o nosso respeito, de toda a nossa admiração e consideração, mas assim também são os seus parlamentos, assim também são as câmaras de vereadores. Senhor presidente, o que eu peço, sempre peço, infelizmente, não fui atendido, gostaria de debater com o relator esse assunto, inclusive, é se não seria possível baixarmos a indiligência para ouvir a manifestação das câmaras municipais. Tenho certeza que elas não demorariam, tenho certeza que elas teriam toda a pressa, todo o interesse, toda a celeridade para atender essa Assembleia, ainda mais sendo uma questão tão importante para os seus municípios. agora eu não estou absolutamente em condição presente de dizer se existe ou não calamidade nessas regiões. O que sabemos é que o Estado inteiro está na onda verde, sabemos que mais de 90% da nossa população está vacinada. Eu não tenho como afirmar se nesses municípios, que do meu gabinete, do gabinete, cada um de nós aqui a gente está tão distante, se a gente pode dizer se neles a situação de calamidade ainda perdura, se neles ainda é necessário reduzir a transparência dos processos licitatórios das contratações públicas em prol de uma velocidade que pode hoje já não ser mais tão necessária. Obviamente, Sr. Presidente, queremos, queremos reformar a lei de licitações, queremos um Estado cada vez mais célebre, cada vez mais capacitado para atender o cidadão nas suas demandas urgentes, chegou aqui já ou não? Cada vez mais capacitado para atender o cidadão nas suas demandas urgentes, mas não podemos fazer isso à expensa da transparência e principalmente não podemos fazer isso em desrespeito ao parlamento local, em desrespeito às câmaras de vereadores, sem sequer ouvi-las. Se somos aqui poder e voz do cidadão, em cada cidade, cada câmara de vereadores é o mesmo. E quando a gente alija do processo as câmaras de vereadores, a gente torna a voz do cidadão uma questão bastante distorcida, em que não é mais a voz de todos os cidadãos do município, mas a voz apenas do prefeito. Sabemos que, especialmente nas cidades onde não há segundo turno, muitas das vezes prefeitos são eleitos sem chegar, talvez, a 30% do eleitorado. Senhor presidente, eu sei que essa talvez seja a última reunião do ano, acredito até que não, porque saiu uma decisão do Tribunal de Justiça que talvez faça com que mais reuniões sejam marcadas, mas acredito que seja a última reunião que teremos no ano, acredito que passará aqui novamente, ignorado o meu apelo, pela valorização das câmaras de vereadores e do parlamento local, mas faço, obviamente, o apelo, como sempre tenho feito, como peço a atenção quando faço, para que a gente, nesses procedimentos, seu presidente, adote como padrão que baixe em dirigência e ouça a Câmara de Vereadores local, que demos alguma forma de respeito a esses vereadores, a esses legisladores como nós, com os quais não temos hierarquia, temos apenas atribuições e competências diferentes, que não deixemos eles de lado nesse procedimento tão importante. Senhor presidente, eu gostaria de saber, ainda, quais dados informam esse estado de calamidade nos municípios em que estão sendo prorrogados, porque compulsei, senhor presidente, os documentos que acompanharam o projeto de resolução e não pude encontrar neles nada, absolutamente nada, que mostrasse um índice diferente de retransmissão do coronavírus, que mostrasse um índice alarmante de ocupação de leite de UTI, que mostrasse uma iminência de colapso na rede de saúde, que mostrasse de qualquer outra forma um risco maior para esses municípios em relação à pandemia do que para qualquer outro município ou para nós mesmos que aqui estamos de forma presencial dentro de um ambiente fechado. Assim como ficamos de forma presencial em ambientes fechados dentro de nossos gabinetes também. Então, senhor presidente, a ausência dos documentos para acompanhar o projeto, para instruir o projeto, para trazer as informações necessárias a uma boa discussão e deliberação por essa casa, impedem o voto sim. É uma situação até que eu digo que o meu tradicional voto em branco ele sequer fica permitido, porque não temos aqui os elementos para mostrar a gravidade da pandemia e, ao contrário das votações anteriores, onde era possível presumir a gravidade da pandemia pela gravidade em todo o Estado, dadas as ondas vermelhas, ondas roxas, agora está todo mundo em onda verde, senhor presidente. E eu tenho certeza que não vai ser com um projeto desacompanhado de quaisquer elementos científicos e técnicos e desacompanhado da manifestação das câmaras de vereadores que teremos capacidade de formar convencimento de maneira diversa. Hoje, minha avaliação é que estão todos em onda verde, minha avaliação é que estão todos numa situação muito mais confortável em relação à pandemia e não seria necessário a prorrogação desse Estado de calamidade. Senhor presidente, eu encaminho aqui para finalizar lamentando que, infelizmente, não pude gozar tanto da atenção dos colegas, acredito, que alvoroçados com uma decisão do Tribunal de Justiça a respeito da votação de logo mais, da votação do projeto do IPVA, decisão essa que reconhece como indevida a fura-fila da faixa constitucional e suspende a votação de qualquer outro projeto até a votação do projeto de lei número 1202. Senhor presidente, esse fato novo que me chega ao conhecimento, eu acredito que, quando diz qualquer outro projeto, engloba também este projeto de resolução que agora estamos discutindo. A decisão não se limita unicamente ao outro projeto de lei da pauta, ela trata sobre qualquer outro projeto, eu encerro aqui para que a gente possa, eventualmente, até suspender a reunião e analisar o teor da decisão e o seu melhor cumprimento, porque, me parece, fica prejudicada a discussão hora realizada diante da decisão do Tribunal de Justiça, que, a meu ver, acertadamente, ela reestabelece respeito ao artigo 69 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Faça a sugestão, porque poderes para isso não tem. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais colegas, a todos que nos assistem, muito embora, talvez, quem possa estar me vendo falar de forma até redundante, possa até me chamar de chato, mas é três anos de convivência, três anos de aprendizado e sou muito apegado aonde fico, aonde participo e não posso deixar de externar, presidente, a condução de Vossa Excelência, os parabéns, o trabalho, as oportunidades que tivemos aqui nessa casa, desde as comissões, desde o aprendizado com as nossas lideranças, desde os mais velhos aos mais novos, os novatos e de forma muito assertiva o senhor vem conduzindo os trabalhos, setenta e outros seis deputados, cada um com um problema maior que o outro, problemas da nossa gente, problemas dos quatro cantos do Estado de Minas Gerais, problemas locais, problemas pessoais, problemas diversos e o senhor soube conduzir de forma serena, de forma clara, os trabalhos da casa, os trabalhos atendendo quando possível dentro dos limites cada deputado ou não, também tendo a liberdade de falar não, eu não posso deixar de externar aqui, eu sempre costumeiro a minha admiração, a história, a familiar e da mesma forma nesse dia importante de votação da resolução 152 de 2021, eu que venho como ex-prefeito da pequena cidade de Bonito de Minas, lá do meu sertão do nosso norte de Minas, sei das argrures das dificuldades e principalmente quando vem um vírus, vem uma epidemia, vem algo fora do controle, vem algo que ninguém experimentou, vem algo que não tem um manual de instrução, algo que ninguém jamais visto, pelo menos, em vida nesse tempo mais recente. Então, mais uma vez, chegando às proximidades do nosso Natal, do nosso Ano Novo e aqui reintero a importância e destaco a importância do trabalho do dedicado deputado Bruno Engle com o seu projeto, que tive a honra de participar na construção lá na Comissão de Constituição e Justiça, parabéns, Bruno Engle, e da mesma forma na oportunidade do projeto do governador Romeu Zema, buscando equilibrar o Estado, buscando colocar o Estado nos trilhos, buscando manter o salário em dia, que não passa da obrigação, mas uma obrigação que nós estávamos assistindo aí, servidores sem previsão de 13º ou do salário em dia. Ou seja, o maior patrimônio de qualquer empresa, já sabemos que são seus servidores, seus funcionários, e não é diferente da função pública, não é diferente de qualquer órgão público, seja a Assembleia, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, seja o Estado de Minas Gerais, seja os municípios, os servidores, os seus servidores, tem que ser o devido trato, no máximo respeito e zelo. Entretanto, nós estamos vendo uma ameaça rondando o Estado de Minas Gerais, que é um eliminar hoje que suspende o pagamento, os pagamentos de modo geral da dívida do Estado de Minas Gerais com a União Federal. União Federal, que muitos aqui conhecem muito melhor do que eu, do tão famigerado Pacto Federativo, que de Pacto Federativo parece mais Pacto dos Infernos do que, efetivamente, de Federação, de Federativo, onde a União concentra o seu poder e passa suas obrigações para o Estado, passa para suas obrigações para os municípios. Entretanto, uma simples eliminar que segura mais de 150 bilhões de impactos aos cofres do Estado de Minas Gerais. Significa dizer que essa eliminar federal caindo no dia, que pode, inclusive, cair no dia de amanhã ou depois de amanhã, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou no Pleno Janeiro, essa eliminar caindo significa que teremos as contas do Estado bloqueado, significa que projeções de investimentos desde as nossas rodovias, lá do meu sertão, desde a possibilidade do investimento do nosso anel rodoviário, desde a água para beber, lá na ponta, teremos, e até o salário do nosso maior patrimônio, que é nossos servidores, automaticamente estarão suspensos, automaticamente não terão para onde correr, já que os saldos que temos em conta hoje não é suficiente para quitar a dívida com a União. Então, mais uma vez, senhor presidente, aqui, peço a licença mais uma vez para frasear a fala do nosso grande dedicado, aqui, que falou anteriormente, João Vítor Xavier. Tempo de Natal, tempo de esperança, tempo de Ano Novo, e aqui clamo, mais uma vez, a Vossa Excelência, da possibilidade de suspendermos essa sessão, de sentarmos à mesa, de buscarmos alternativas, de buscarmos caminhos, de buscarmos entendimentos, afinal de contas, parlamento, parlar, falar, buscar, entender, encontrar saídas, encontrar alternativas. E é isso o que temos feito, inclusive, diversos projetos e contribuições para o Estado de Minas Gerais de suma importância, de suma importância, prova disso, dá o último, o nosso auxílio às famílias, os mais carentes, ideia que saiu dos nossos parlamentares, capitaneado por Vossa Excelência, conduzido com muita bravura por Vossa Excelência e que está dando resultado lá na ponta. Lá na casa de Dona Maria, que não fosse esse auxílio, hoje não teria o dinheiro para comprar o gás. Lá na casa de Sr. João, que não fosse esse dinheiro, hoje, com certeza, estaria faltando comida no prato. Ou seja, o Parlamento devolvendo aquele voto de esperança, devolvendo aquele voto que muitas vezes a sociedade desesperançosa, a sociedade muitas vezes descrente de votar e falando que não iria votar, mas, prova disso, o índice de abstenção, o índice de nulo, o índice de votos em brancos, justamente pela descrença que há um tempo a política levou. E agora, esse novo momento, um parlamento altivo, um parlamento que tem voz, um parlamento que é exemplo, não só para o Estado de Minas Gerais, mas exemplo para o Brasil. e aqui, em nome da paciência, em nome do melhor encontro, do melhor caminho, venho aqui mais uma vez clamar a Vossa Excelência de forma humilde como do sertão que sou, a suspensão dessa sessão para que possamos aqui amanhã encontrar, depois de amanhã também, que seja sábado, que seja domingo, que seja no Natal, que seja no Ano Novo, para encontrarmos uma métrica melhor, uma métrica de encontrar um meio caminho, um meio caminho que possamos aparar as arestas e encontrar a solução. Então, como fim de ano que estamos, mais uma vez, não deixo de externar a minha grata satisfação de convivência com cada deputado, com cada deputada, pelo aprendizado, levo comigo para o meu sertão esse aprendizado, essa experiência, esse desejo de poder servir à sociedade. e não se servir do poder para passar em cima de A ou de B ou de quem quer que seja. Deixo aqui registrado mais uma vez a minha admiração aos nossos líderes, aos novos pares, pelo aprendizado contínuo, dia a dia e da mesma forma de um parlamento tão altivo, construído às duras penas, às madrugadas, às conversas, às discussões, muitas vezes calorosas, às discussões, muitas vezes, além do que deveria, mas tudo isso faz parte do processo legislativo e tudo isso faz parte do aprendizado, tudo isso faz parte da construção do processo democrático, tudo isso faz parte, como diz nosso decano, professor Elita Arquínio, da dialética, efetivamente, da construção do cerne da humanidade e do ser humano. Externo aqui, mais uma vez, a todos os pares, a toda mesa, a construção de orgulho de fazer parte desse parlamento, mas não podendo deixar de registrar o risco que estamos incorrendo na possibilidade da suspensão dessa liminar federal, dessa liminar, hoje, no STF, essa liminar discutida em plano federal, da qual o desejo é que seja bloqueada as contas para pagar as dívidas que, historicamente, o Estado de Minas Gerais já contraiu, já teve, se é certo ou errado, não estou entrando aqui no mérito, mas o fato é que nós temos um liminar segurando 152 bilhões de reais na iminência constante. E essa decisão passa por nossas mãos, por nossos, para todos nós, e aí reitero encarecidamente esse pedido de suspensão dessa reunião importante prestigiada por 66 parlamentares para que possamos sentar na mesa redonda e encontrar o melhor alternativa, o melhor caminho para o Estado de Minas Gerais. Parabéns, presidente, parabéns, colegas, e se não encontrarmos, feliz Natal, feliz Ano Novo para todos nós, para todos que nos ouvem nesse momento e que possamos voltar com energia total para contribuir ainda mais para o Estado de Minas Gerais. Forte abraço, fique com Deus. Certo, deputado Zé Reis, agora com a palavra o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência e pelo ótimo trabalho na condução da nossa Assembleia. Não poderia também, presidente, nesse momento aqui, lembrar do nosso galo, que hoje, esse ano, vivemos um ano muito especial, hoje devemos um sagrado bicampeão também da Copa do Brasil, o senhor, que é um grande atleticano, e também do nosso grande América, do nosso Alencar da Silveira, que está aqui, que vai disputar a Libertadores. Parabéns. Mas estou aqui hoje, já que encaminhamos para o final de ano, presidente, para dizer da trajetória, das lutas que foram feitas esse ano, na nossa condição aqui na Assembleia. nós que somos um poder independente também, e que aqui é a casa do povo, defendemos o povo de Minas Gerais em várias questões. Eu cito muito que a pandemia impactou as nossas vidas de uma forma muito forte. A Assembleia esteve presente, a Assembleia atuou, e esse é o nosso papel. E estamos hoje, no final já do ano, encaminhando para o nosso recesso, e fazendo, olhando para trás, quase que uma prestação de contas também do que foi a nossa atuação, da nossa representatividade aqui, representando o povo de Minas Gerais. Eu também, que sou um deputado que ando por Minas Gerais toda, sei da realidade lá na ponta como que isso acontece, e tenho certeza absoluta que aqui nessa casa nós preservamos o que é mais importante para o povo mineiro. Toda a atuação da Assembleia de Minas Gerais, frente a todos os grandes desafios que nós passamos, tivemos que aprender de uma forma muito rápida, como se diz na gíria, trocar o pneu com o carro andando, em andamento, e fizemos isso com muita força, muita determinação. a grande maioria dos deputados também foram acometidos pelo Covid, eu também fui, V. Exª também foi, e tivemos que continuar trabalhando. A Assembleia implantou a nossa votação remota para que pudéssemos produzir e não deixar que Minas Gerais parasse. Tivemos vários projetos importantes sobre a calamidade pública para que as prefeituras lá na ponta pudessem fazer o seu trabalho importante na defesa de Minas Gerais. E acredito, tenho certeza absoluta, que o trabalho do ano foi muito profícuo. Ele resultou em ações muito fortes para Minas Gerais, para toda atuação do povo mineiro em todos os sentidos, para que a gente hoje, com a população quase que toda vacinada, já com primeira e segunda dose, isso é muito importante. E tenho feito aí nos meus comentários, conversado com especialistas da área, acreditando que a nova cepa ela não vai nos impactar muito, porque nós tivemos uma grande vacinação no Estado. E alguns especialistas me informaram que nós conseguimos atingir a imunidade de rebanho, que é muito importante para que ela não se alache em Minas Gerais. Em outros lugares, como na Europa, como nos Estados Unidos, é porque o fator de vacinação foi grande, teve muita gente, um grande grupo de pessoas que não foi vacinada. Então, isso está impactando na vida dessas pessoas. Na Rússia, por exemplo, quase que nem 50% da população foi vacinada por uma opção da população. Em Minas Gerais e no Brasil, nós conseguimos isso. Tenho certeza absoluta de que nós conseguiríamos passar, vamos seguir em frente. O ano que vem é um ano muito promissor para nós. Nós temos que encarar de frente o que nós estamos passando, como o custo de vida muito elevado na vida do cidadão e temos certeza absoluta que o nosso caminho será esse. Será um caminho de mudança, um caminho de atenção para a população de Minas Gerais como um todo e aqui, representando os municípios de Minas Gerais, representando essa parte da população, a gente possa continuar dessa maneira sendo aguerrido, representando o povo de Minas, representando esse parlamento onde aqui temos voz de todos, onde a diversidade tem que ser respeitada, temos que ouvir a todos, temos que dar oportunidade a todos para que sigam cada um manifestando da sua maneira as suas opiniões, a sua visão, o que ele entende de que é melhor para a população e com o máximo respeito de um pelo outro e as minorias que são muito importantes também de serem respeitadas aqui, então é isso, presidente, fazendo um balanço dessa nossa trajetória aqui, desse ano que foi da Assembleia de Minas Gerais, eu que estive em todos os cantos desse estado, vendo o que acontece hoje em dia, tivemos na semana passada algumas cidades impactadas muito pela chuva e temos que estar muito presentes e lá de frente com a população para esse atendimento. Agradeço a atenção, presidente, cumprimento todos os colegas, desejando a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e que o ano que vem nós consigamos também desenvolver esse nosso trabalho aqui na Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes, por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, presidente, nada melhor do que um dia após o outro, nada melhor do que os fatos para que ninguém aqui fique apenas em discursos, porque discursos e mentiras combinam com este governo. com o governador, como eu disse aqui ontem, na mesma tribuna, Zenóquio. Aquele, o governo, cara de pau, que mente, mente e remente, se assim posso dizer. Porque é impressionante a capacidade que o governo tem de mentir e de não cumprir com aquilo que tem falado ou tem publicado. Vamos aos fatos. Domingo, dia 12 de dezembro. Governador Romeu Zema, estou entrando aqui, página do governador Romeu Zema, publicou no Twitter e publicou novamente na sua página no Instagram, seus secretários publicaram e assim ele disse, dia 12 de dezembro, abre aspas, publicação do governador Romeu Zema. Para amenizar os impactos da crise e da pandemia no bolso dos mineiros, encaminharei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta segunda-feira, projeto que limita o reajuste do IPVA de 2022 em Minas, ao índice da inflação em PCA. Com isso, impediremos que a valorização dos veículos usados, registrada nos últimos meses, reflita no IPVA do próximo ano, aliviando os efeitos econômicos desse difícil período que juntos estamos vencendo. Esta é a publicação do governador Romeu Zema. A Assembleia recebe o projeto, para quem está nos acompanhando, recebe então o projeto do discurso do governador publicado, põe em votação, está na pauta de votação e o que o governador faz, deputado? Entra na justiça para barrar a votação. Como pode uma coisa dessa? Está enganando mais uma vez a população mineira? Cidadão e cidadã mineira, companheira e companheiras. É inadmissível o que nós estamos passando em Minas Gerais. Ontem eu subi nessa tribuna para citar, por exemplo, a falta de transparência deste mesmo governador publicado na mesma página dele que está aqui dizendo que o governo é transparente. olha que engraçado. Desculpa, é engraçado, porque não tem cabimento. Está aqui, deputado Cleitinho, governador, transparente. Sabe o que ele faz? Ele nega a informação, por exemplo, do saldo bancário. Não estou reclamando que o Estado tem dinheiro, não. O problema é ter muito dinheiro, guardar o dinheiro e a situação do povo em calamidade, em situação, ele não investe, não resolve os problemas, deputado. Aí o secretário dele veio aqui e disse assim, que não ia dar informação. aí eu entrei com uma ação com mandato de segurança e ganhei a eliminar. O secretário veio aqui, está gravado, ele disse, decisão judicial é para cumprir. Isso aqui na Assembleia. À tarde ele recorreu e derrubou a eliminar e não deu a informação. Então, é inaceitável um governo que mente a todo momento, engana a população, publica informações mentirosas e vai empurrando cada vez mais. Foi assim com informações do saldo bancário, é assim a todo momento com os servidores que não conversam, dizem que vai dar reajuste e nunca dá, fala que precisa no regime de recuperação para dar reajuste, o que é uma mentira, porque aí ele não vai poder dar reajuste nenhum. E agora, na hora que fala que vai mudar a cobrança do IPVA para pressionar a Assembleia, a Assembleia encontra um caminho legal, correto, para votar o projeto, ele entra na Justiça. Tem várias ações de deputados da base e do próprio governo do Estado, aliás, na primeira instância, para tentar barrar a votação da Assembleia. A incoerência deste governo se soma à sua incapacidade de dialogar com a Assembleia, com o povo mineiro de forma clara e transparente. E eu quero aqui lamentar, lamentar porque passar por isso aqui na Assembleia, de uma base do governo que, primeiro, meus amigos e minhas amigas, tentou, desde o início da manhã, tirar os deputados, não deixar os deputados registrar para não dar quórum. Então, essa foi a primeira tentativa, olha, não vamos dar quórum, não vamos deixar abrir reunião. Aí, abrimos a reunião. A maioria dos deputados querem discutir o projeto, querem votar o projeto, querem apoiar a iniciativa, diga-se de passagem, até então, mentirosa do governador do Estado, porque ele está provando que ele não quer fazer o que ele disse que ia fazer, porque se era para votar o IPVA, estariam todos aqui. Quando perceberam que deu quórum, vieram para o plenário. Aí, entrou com medida judicial para barrar. Que governo é este? Venha para a Assembleia, vamos debater e vamos ganhar ou perder. É uma coisa, é opinião, todo mundo tem direito de discordar ou concordar, é uma coisa. Agora, por debaixo do pano, de forma arbitrária, e enganosa, mentirosa, é nesse nível? É nesse nível? Aí, o bom mineirinho vai publicar lá, falando isso, criticando a Assembleia, mas está aqui, vamos colocar o projeto de lei. colocou e está pronto para votar, mas não, tenta barrar, não dá quórum, e agora, entra com ação judicial, que a qualquer momento será recorrer, vamos recorrer e vai de alguma forma corrigir isso. Porque quando é de interesse do governo, foram mais de 70 projetos votados no rito Covid, que, aliás, vamos lembrar, o Estado de Minas Gerais, por proposta do governador e votado nessa Assembleia, está dentro do prazo de calamidade pública. Então, se está em um Estado de calamidade pública, votado, apresentado pelo governador seus justificativos, é aprovado pela Assembleia, o Estado de calamidade pública pela pandemia está em vigor. Implementar o rito novamente Covid dentro dos critérios já estabelecidos e votados mais de 70 projetos, é válido. Agora, nós conversávamos há pouco com o deputado Alencar, o deputado do Sargento Rodrigo, nós estávamos lembrando do Força Minas, por exemplo. Mais de um milhão de famílias que receberam 600 reais votados aqui na Assembleia. Então, não vale? A população mineira vai ter que devolver o dinheiro? E a Previdência? Que prejudicou os servidores do Estado, que foi votada dentro do rito Covid, valeu para o Estado, deputada Bia? Então, vamos cancelar a Previdência, então? Poxa, aí a Previdência que interessa ao Estado e é contra os servidores, que foi votada no rito Covid pelos deputados da base, do Partido Novo, dos deputados que entram com a ação, vale. Mas essa não vale. Por que não vale? O governador há dois dias atrás publicou que ia apresentar um projeto para mudar a cobrança do IPVA. Será que eu estou sendo duro demais em falar que é mentira? É mentira do governador o que está publicado aqui? Será que... ou eu sou... Eu não sei o que eu estou entendendo. Está publicado o que ele ia fazer. Ele mandou o projeto segunda-feira. A Assembleia põe para votar. A base do governador não entra na Assembleia para não dar coro. Quando percebe que dá coro, entra para obstruir. Quando vê que não vai obstruir, entra na Justiça para impedir. E o governador se apresenta de bonzinho dizendo que vai mudar o IPVA, é presidente. então a Assembleia não vai se curvar, não pode se curvar respeito e respeitando a cada posição política de cada deputado e deputada ao se manifestar contra a favor é uma coisa. Agora, entrar na Justiça para impedir uma votação que em menos de dois dias o próprio governador disse e apresentou um projeto é enganar demais a população. Isso nós não podemos aceitar. Extrapola qualquer qualquer nível de entendimento de bom senso ou qualquer busca de diálogo que possa se tentar apesar de estarmos a todo momento na nossa bancada no nosso bloco junto à presidência buscando diálogo com o governo que não cumpre aquilo que fala que não tem palavra que não tem palavra com os servidores que não tem palavra com a Assembleia que já assumiu compromissos aqui e não cumpriu seja o governo seja através de seus secretários e mais uma vez vamos dizer aqui o governo é coerente com as suas práticas porque essa é a verdade qual a prática de mentir isso eu tenho que louvar o governo do estado a sua coerência com a mentira a sua coerência histórica com as palavras que não tem valido nada daquilo que vem do governo essa coerência merece infelizmente o reconhecimento neste momento porque não é uma nem duas nem três vezes que isso se repete nessa casa presidente então eu quero aqui registrar a nossa indignação mas sobretudo a presença o apoio a disposição da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores do nosso bloco de apoio a essa votação de encaminhamento mais uma vez favorável a essa proposta de congelamento de IPVA que de fato vai atender a população que foi prejudicada diretamente com o impacto do Covid ao longo desses anos esta sim essa medida que está na pauta de votação é coerente a partir do momento em que a Assembleia aceita põe para votar mas infelizmente o governo que mente tenta barrar de todas as formas nós continuaremos aqui presidente na luta na frente para defender os interesses da população mineira muito obrigado com a palavra o inscrito deputado André Quintão Boa tarde presidente boa tarde deputados deputados telespectadores que acompanham a TV Assembleia quando o governador Zema no apagar das luzes do trabalho legislativo sinalizou a intenção de beneficiar parcialmente a população mineira ou parte dela com uma solicitação de autorização para efetuar um desconto no reajuste do IPVA para 2022 confesso que uma dúvida pairou para mim quero o governador de fato beneficiar aquelas pessoas que tem um veículo usado e por questões de mercado teve uma supervalorização e portanto com a atualização do preço do veículo pelo preço médio de mercado uma referência da tabela FIP poderia fazer com que esse reajuste fosse de até 22 25% e o governador sinalizou sua intenção de reduzir para o IPCA me perguntei será que o governador quer isso ou sabendo que a pauta está travada pelo regime de recuperação fiscal ele está julgando para a plateia ele sinaliza que quer fazer isso como um instrumento de pressão sobre a assembleia ou para a assembleia acelerar a votação do regime de recuperação fiscal ou caso a assembleia não faça traga o desgaste para o presidente da assembleia e para o conjunto dos deputados e deputadas fiquei com essa dúvida eu não gosto de fazer pré-julgamento eu até imaginei poxa se o governador queria isso ele já poderia ter enviado essa iniciativa há mais tempo o presidente da assembleia com seu corpo técnico observado o regimento observado a constituição estatual observado a nossa prática durante a pandemia achou um caminho de beneficiar a população mineira votando por um rito já usualmente utilizado na assembleia o rito covid com lastro na declaração nas redes sociais nas entrevistas do governador que justificou em função da questão da covid achamos o caminho de votar e obviamente havendo um projeto já discutido em primeiro nas comissões pronto para ser votado em primeiro turno do deputado Bruno Engler o projeto do governador foi apensado ao do deputado Bruno Engler que obviamente beneficia muito mais a população e eu como relator fiz um relatório com alguns aperfeiçoamentos mas acolhendo o conteúdo original do deputado que é exatamente o valor de 21 prevalecer para 22 o congelamento porque a inflação de alimento é superior a 10% porque o aumento de combustível foi muito superior a 10% porque o desemprego aumentou porque a perda da renda média durante a pandemia para os estratos populares beirou a 30 40% porque a arrecadação do estado aumentou dos combustíveis era isso que votaríamos ou vamos aliás votar para nossa surpresa a minha indagação foi respondida foi respondida com as ações do governo que depois que a assembleia achou o caminho de votar o projeto do IPVA sem ter que votar o regime de recuperação fiscal judicializou a questão uma vez que o quórum aqui foi obtido eu imagino presidente deputado Ulisses Gomes o diálogo do primeiro escalão do governo nesse final de semana algum assessor iluminado disse governador vamos mandar um projeto de cunho popular que agrada a opinião pública para colocar a assembleia contra a parede por exemplo o IPVA a diminuição do IPVA aí esses deputados vão ver vão ter que votar o regime de recuperação fiscal aí chegou o secretário da fazenda preocupado com as finanças públicas não nós não podemos aprovar isso porque vai significar receita congelada aí alguém falou não isso não é para valer não o regime de recuperação fiscal está lá se eles votarem é muito bom para nós mas se não votar a gente fica de bonzinho e a assembleia com o desgaste aí fizeram a reunião lá deles com o lúio lá não então vão mandar a assembleia tem responsabilidade a assembleia tem massa pensante a assembleia tem funcionários deputadas e deputados e o presidente dedicados que pensa na população tanto é que já havia um projeto pronto para ser colocado em plenário a assembleia achou o caminho regimental a assembleia colocou esse projeto para ser votado seguindo rigorosamente o rito covid dentro de um contexto de pandemia onde o próprio estado está em situação de calamidade de já reconhecido dentro de uma deliberação da mesa e do colégio de líderes o presidente agustin patruz mencionou nós votamos 70 projetos dessa forma inclusive o auxílio emergencial mineiro votamos 12 projetos do próprio governador olha a resposta a minha indagação doutor Eli foi dada pela ação judicial do governador ele não tinha intenção de beneficiar a população com o IPVA ele blefou ele queria jogar o desgaste nas costas da assembleia caiu o véu a farsa agora está mostrada eu tenho muitos mandatos aqui eu não me lembro de tentativa de impedir votação do legislativo nessas últimas legislaturas não me lembro imagine que feio governador o senhor tuita que quer beneficiar o povo mineiro a assembleia acha o caminho não gente era só para pressionar a assembleia para votar o regime de recuperação fiscal não era para valer não e a população onde que fica deputado cleitinho onde fica a população essa é a minha pergunta eu acredito no poder judiciário eu acredito que vai prevalecer a questão interna corpus vai prevalecer a autonomia do poder legislativo eu acredito e nós vamos votar e nós vamos aprovar mas a população mineira vai saber era jogo de cena do governador ele não queria congelar ou diminuir o valor do IPVA ele estava usando da necessidade daquela pessoa que tem pagar imposto caro seguro caro combustível caro que as vezes tem dificuldade de manter o seu veículo veículo as vezes por usar para o trabalho usando o sofrimento das pessoas para uma disputa política menor ele tem que ganhar o debate sobre o regime de recuperação fiscal é dentro das quatro linhas não é no tapetão que aliás aqui é histórico tombado e passou muita gente de luta como por exemplo nossa querida deputada Sandra Starling que infelizmente faleceu nesta noite então presidente conte com o bloco democracia e luta conte com a bancada do PT e povo mineiro contem conosco congelamento do IPVA já muito obrigado deputado André então com a palavra deputado Roberto Andrade pela ausência do mesmo com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes com a ausência do mesmo com a palavra deputado coronel Sandro pela ausência do deputado coronel Sandro com a palavra deputado Bruno Engler por sua ausência com a palavra deputado Noraldino Júnior já verifiquei o cilégio ninguém está nenhum deles no cilégio portanto encerra-se a Noraldino Júnior com a palavra deputado deputado Noraldino Júnior abre mão da palavra deputado coronel Sandro não está no cilégio nem o deputado Bruno Engler portanto está encerrada a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal pela plataforma do cilégio solicito a deputadas deputados que acessem a plataforma do cilégio para o início da votação deputadas deputados solicitem solicito a vossas excelências que acessem a plataforma do cilégio para que possamos iniciar a votação do projeto de resolução 152 de 2021 solicito deputadas deputados acesso a plataforma do cilégio vamos iniciar a votação do projeto 152 de 2021 em votação deputados votam neste momento em turma único o substitutivo número 1 ao projeto de resolução 152 de 2021 essa matéria trata do reconhecimento da prorrogação até o dia 31 de dezembro deste ano do estado de calamidade pública em 12 municípios do estado são eles além paraíba bom sucesso conselheiro pena estela d'alva fervedouro januária três pontas astolfo dutra e bitiura de minas minduri e piranguinho vamos acompanhar o resultado segunda chamada de votação em votação bom os deputados seguem votando então o projeto em turno único 152 de 2021 é o substitutivo número 1 o painel eletrônico já mostra a maioria dos votos sim este projeto trata do reconhecimento então da prorrogação do estado de calamidade pública de 12 municípios aqui do estado lembrando que durante o estado de calamidade pública há uma espécie de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal em caráter emergencial com isso por exemplo os prefeitos podem tomar medidas mais ágeis para a contratação de profissionais ou compra de itens de saúde no caso da pandemia o relator foi o deputado Cássio Soares ele leu o parecer pela aprovação os deputados votam então nesse momento em segunda chamada e em instantes a gente acompanha o resultado final votaram sim 39 senhoras e senhores deputados votaram não seis senhoras e senhores deputados um voto em branco registro voto sim do deputado Sávio Souza Cruz portanto está aprovado o projeto de resolução número 152 de 2021 votação na forma de substitutivo votação em turno único do projeto de lei número 3.278 de 2021 do deputado Bruno Engler que determina o congelamento no âmbito do Estado da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA relativa ao ano de 2020 aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes passo o projeto a tramitar em turno único nos termos da deliberação número 2.776 de 2021 nos termos da referida deliberação e do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro a presidência designou relator da matéria o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer perfeitamente com a palavra para a emissão do parecer deputado André Quintão parecer para turno único do projeto de lei 3.278 2021 de autoria do deputado Bruno Engler projeto de lei em epígrafe determina o congelamento da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA relativa ao ano de 2020 do âmbito do Estado de Minas Gerais publicado no Diário Legislativo em 10 de 11 de 2021 foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça fiscalização financeira e orçamentária comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes nos termos da deliberação da mesa 2776 2021 passa o projeto a tramitar em turno único em cumprimento ao disposto no parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno foi anexado a ele o projeto de lei 3.409 de autoria do governador que altera a lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA e dá outras providências incluído o projeto na ordem do dia presidente da assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição parecer fundamentação projeta em tela tem por objetivo dispor que a tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados novos e usados para fins de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA relativa ao ano de 2020 ficará congelada a partir da publicação da lei de acordo com o parágrafo do seu artigo primeiro tal congelamento perdurará enquanto persistir vigência do estado de calamidade pública decretado no estado em razão da pandemia da covid-19 segundo aponta o autor em sua justificação a proposta tem como finalidade corrigir as distorções econômicas decorrentes da pandemia em sua análise a comissão de constituição e justiça concluiu que o estado tem competência para legislar sobre direito tributária e que a matéria de que trata a proposição em comento não se enquadra naquelas previstas no artigo 66 capítulo 3 da constituição estadual que estabelece as matérias de competência privativa do governador do estado a referida comissão apresentou o substitutivo número 1 com o objetivo de restringir a pretensão do autor ao congelamento da tabela do ano de 2020 para o cálculo do valor venal relativamente aos veículos usados não importados ressalvado que se o veículo usado teve o seu valor venal reduzido o menor valor deverá ser contemplado para efeito do cálculo do imposto a comissão que nos precedeu também sugeriu não atrelar o congelamento a avigência do estado de calamidade no estado uma vez que de acordo com o decreto atual ele se encerra em 31 de 12 de 2021 e não é certo que será renovado o que pode gerar dúvida sobre a aplicação da norma quando da ocorrência do fato gerador do IPVA para veículo usado no dia 1º de janeiro de 2022 a comissão de fiscalização financeira e orçamentária por sua vez entendeu como meritória a iniciativa uma vez que tradicionalmente havia uma regressão natural do valor da base de cálculo do IPVA em razão do desgaste e da perda do valor do veículo usado entretanto a produção de veículos novos sofreu um impacto significativo devido a pandemia de covid-19 o que gerou uma distorção no mercado de veículos usados que foram sobrevalorizados o que ocasiona na prática um reajuste irreal na tabela com os valores da base de cálculo e do IPVA referentes aos veículos usados considerando a excepcionalidade das circunstâncias e a existência de relevante interesse público a matéria foi incluída na ordem do dia para votação em turno único nos termos do artigo 7º da deliberação da mesa 2776 de 2021 corroborando a iniciativa parlamentar o governador encaminhou a proposta anexada com o objetivo de autorizar o poder executivo a estabelecer hipóteses de concessão de desconto no pagamento do IPVA tal medida visa atenuar os efeitos da valorização patrimonial dos veículos a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA verificada no período de novembro de 2020 a outubro de 2021 tendo em vista que são similares entendemos por acatar a proposta de iniciativa parlamentar por considerarmos tímida a proposta do governador frente a um cenário de grande impacto socioeconômico decorrente da pandemia de covid-19 é preciso levar em conta que muito além do índice oficial de inflação no caso do IPCA a inflação real para determinadas faixas de renda é muito superior principalmente sobre alimentos como se sabe no adequado enfrentamento da pandemia ainda oportunizou brutal aumento dos combustíveis da energia elétrica penalizando cidadãos consumindo drasticamente a sua renda agravado pelo crescente desemprego sob a ótica da arrecadação entendemos que a medida será plenamente compensada pelo aumento da base de incidência do ICMS especialmente em razão do preço dos combustíveis e da energia elétrica por fim com o objetivo de adequar o projeto à técnica legislativa bem como prever o tratamento para os veículos que não constam da tabela para o exercício de 2021 apresentamos o substitutivo número 1 ao final conclusão diante do exposto somos pela aprovação em turno único do projeto de lei 3.278 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 artigo 1 para fins de cálculo e recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA no exercício de 2022 relativo aos veículos de que trata o inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 7 da lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 serão considerados os valores da base de cálculo constantes na tabela prevista para o exercício de 2021 nos termos do artigo 9 da referida lei parágrafo único caso os valores apurados na forma do capto sejam maiores do que os apurados levando-se em conta a tabela prevista para o exercício de 2022 nos termos do artigo 9 da lei 14.937 de 2003 a secretaria de estado da fazenda calculará o imposto considerando o menor valor artigo 2 no caso de veículos não constantes na tabela que se refere o cártio do artigo 1 a secretaria de estado da fazenda calculará o valor do imposto considerando os valores constantes no documento fiscal referente a transmissão da propriedade ao consumidor nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º da lei 14.937 de 2003 ou no documento relativo ao desembaraço aduaneiro nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da referida lei parágrafo único caso os valores apurados nos termos do capto sejam maiores do que os apurados levando-se em conta a tabela prevista para o exercício de 2022 nos termos do artigo 9º da lei 14.937 de 2003 a secretaria de estado da fazenda calculará o imposto considerando o menor valor esta lei entra em vigor na data da sua publicação em sala das reuniões relator deputado André Quintão esse é o relatório agradecendo a consultoria da casa na pessoa da Daniela e da Isabela e demais consultores esse é o parecer senhor presidente senhor presidente para discutir o parecer muito obrigado deputado André Quintão pelo relatório com a palavra para encaminhar só só ver a ordem do encaminhamento deputado Roberto Andrade senhor presidente eu gostaria de sustentar uma questão de ordem antes não está presente deputado Zé Guilherme também não está presente também não pelo Zoom deputado Antônio Carlos Arantes também não está presente deputado Coronel Sandro também não vossa excelência se inscreve para discutir o projeto para encaminhar a votação eu preciso sustentar uma questão de ordem e também fazer o encaminhamento eu gostaria de discutir como não há ninguém mais inscrito para o encaminhamento encerramos a discussão com a palavra por questão de ordem eu gostaria de discutir o parecer em verdade eu falei eu só quero encaminhar a votação isso que eu estou perguntando a vossa excelência eu quero discutir o parecer não há discussão existe encaminhamento da votação o senhor quer encaminhar a votação quero encaminhar a votação mas pretendo fazer também a palavra para encaminhar a votação o último inscrito deputado Guilherme da Cunha e para a questão de ordem seu presidente o senhor tem a palavra deputado bem então fazendo uso da palavra por questão de ordem senhor presidente peço que o tempo seja registrado dessa maneira senhor presidente chegou até mim uma decisão do poder judiciário de Minas Gerais de lavra da terceira fara de fazenda pública autarquia da comarca de Belo Horizonte em processo de tutela antecipada antecedente eu vou proceder a leitura seu presidente porque é muito importante para a continuidade do trabalho assim determinou o poder judiciário de Minas Gerais trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente de ação civil pública proposta pelo Estado de Minas Gerais qualificado representado nos autos em face da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também qualificada alegando que é fato público e notório que o Estado de Minas Gerais vem passando por período de crise financeira com dívidas bilionárias com a União cuja exigência se encontra atualmente suspensa em virtude de liminares obtidas nas ações civis originárias em trâmite no Supremo Tribunal Federal de números 3108 3215 3225 3233 3235 3244 3252 e 3270 em virtude da enormidade da dívida existente o governador do Estado de Minas Gerais encaminhou a mensagem 48 de 2019 contendo o projeto de lei número 1202 de 2019 que autoriza o Estado por meio do Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências publicadas no Diário Legislativo recentemente no âmbito das ações civis originárias 3244 3108 3235 foram exaradas as decisões monocráticas que concederam ao Estado de Minas Gerais o prazo de seis meses para finalizar as tratativas para adesão ao regime de recuperação fiscal previsto na lei complementar número 159 de 2017 diante do iminente julgamento das ações civis originárias supra citadas que em caso de improcedência imporiam ao Estado de Minas Gerais o pagamento imediato das parcelas vencidas e dos encargos às dívidas em 7 de outubro de 2021 quase dois anos após a publicação do recebimento do projeto de lei nº 1202 o governador do Estado encaminhou o substitutivo número 2 ao projeto de lei nº 1202 de 2019 que autoriza o Estado por meio do Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências e solicita que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado o Estado de Minas Gerais foi surpreendido na data de ontem de teor da ordem do dia da 30ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura datada para hoje dia 15 de dezembro de 2021 para ocorrer às 10 horas da manhã em que está prevista a votação em turno único do projeto de resolução número 152 da mesa da Assembleia que reconhece o Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e de sua prorrogação nos municípios que menciona e do projeto número 3.278 do deputado Bruno Engler que determina o congelamento no âmbito do Estado da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do IPVA relativo ao ano de 2020 em face de iminentes de risco de descumprimento do artigo 69 da Constituição da República assim como dos artigos 208 209 210 e 211 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais contido na resolução número 5.176 de 1997 discorreu sobre questões de direita e pediu em caráter liminar seja determinado a Assembleia Legislativa que suspenda a votação do projeto de lei número 3.278 e do projeto de resolução 152 inseridos na ordem do dia para votação na reunião extraordinária convocada para a data de hoje 15 de 12 até a finalização da votação do projeto de lei número 1.202 e se abstém de colocar em pauta de votação daquela casa quaisquer outros assuntos antes da deliberação definitiva em relação ao projeto de lei 1.202 tudo sob pena de multa no importe de 100 mil reais pelo descumprimento vieram os autos conclusos e assim decidiu o poder judiciário no tocante a possibilidade de antecipação da tutela cautelar pretendida pela parte é importante destacar as significativas alterações promovidas pela legislação processual especialmente quanto aos requisitos para sua concessão cumpridos no artigo 305 do Código de Processo Civil evidenciam-se os requisitos que deverão ser verificados pelo juízo para fins de concessão da tutela provisória a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo como o tempo está esgotando seu presidente salto aqui para a conclusão pelo exposto defira o pedido de concessão da tutela cautelar de urgência para suspender a votação dos projetos de lei 3.278 de 2021 e do projeto de resolução 152 de 2021 e com base no poder geral de cautela suspender a votação de qualquer outro projeto até a votação do projeto de lei 1202 de 2019 sob pena de multa única de 100 mil reais ao presidente da casa legislativa acaso a votação dos projetos de lei 3.278 do projeto de resolução 152 já estejam em curso que eles sejam imediatamente interrompidas sob pena de multa única de 100 mil reais ao presidente da casa legislativa acaso já fim da votação que sejam os resultados suspensos até a votação do projeto de lei 1202 sob pena de multa única de 100 mil reais ao presidente da casa legislativa e senhor presidente o judiciário atribuiu a presente decisão força de mandado devendo ser imediatamente cumprida sob as penas nele contidas dessa forma senhor presidente eu suscito questão de ordem para que a gente cumpra a decisão judicial e interrompa essa votação suspenda aliás interrompa essa votação até que sobrevenha a apreciação do projeto 1202 de 2019 tal qual determinada decisão judicial deputado nós temos um quórum de 67 deputados estaduais logados essa presidência ainda não foi notificada pela decisão da juíza portanto damos prosseguimento a nossa a nossa votação senhor presidente encerro os encaminhamentos de votação não não eu suscitei questão de ordem senhor presidente ainda tem meu tempo de encaminhamento encaminhamento de votação deputado guilherme da cunha mas senhor presidente antes procedemos ao encaminhamento eu gostaria que a gente pudesse fazer a recomposição do quórum para que a gente realmente veja se temos esses 67 deputados deputado deputado nós temos 67 deputados no plenário votaram agora cerca de 60 é os cilégios aqui está o negócio é completamente intempestível eu pergunto a vossa excelência eu creio ser regimental pedir de recomposição sim regimentalmente nós temos o painel e o painel demonstra 67 votos vossa excelência quer encaminhar a votação ou damos o passo adiante pela ordem do presidente fiz um questionamento deputado Alencar ao deputado guilherme da cunha vossa excelência quer continuar a encaminhar a votação ou não com toda certeza senhor presidente com a palavra deputado guilherme da cunha para encaminhamento da votação senhor presidente acho que ficou bastante evidente que aqui não é uma questão da quantidade de deputados logados em plenário aqui é uma questão de respeito às decisões judiciais o poder judiciário se manifestou senhor presidente e é essencial à democracia que as decisões judiciais sejam cumpridas que haja o respeito às determinações deste poder que é por final o árbitro dos conflitos existentes na sociedade e também o árbitro de eventuais conflitos existentes entre poderes o desrespeito à decisão judicial me deixa bastante preocupado em relação aos rumos que essa assembleia pode vir a tomar porque o judiciário ao fim e ao cabo é também a trincheira da minoria é a garantia da democracia é o último freio e contrapeso ao exercício do poder senhor presidente eu insisto que não apenas por uma questão de quórum ou não mas por uma questão de respeito às decisões judiciais a qual o senhor já está ciente foi lida posso lhe entregar a cópia inclusive tenho certeza que a equipe da assembleia também pode disponibilizar essa cópia é uma equipe muito competente habilitada certamente a conseguir esse documento que está disponível eletronicamente no site do PJE mas insisto para que a gente faça o respeito às decisões judiciais dê a elas cumprimento que a gente não tangencie a questão dizendo se foi intimado formalmente se não foi intimado formalmente se tinha conhecimento conhecimento existe seu presidente a decisão está lida está informada a decisão está online a decisão está certamente na mão da assembleia eu não tenho dúvidas disso agora vamos avançar um passo vamos conversar sobre a tramitação desse projeto vamos conversar especialmente sobre algo que eu venho alertando desde a comissão de constituição e justiça que é o descumprimento de um item essencial para a deliberação de qualquer projeto que trate sobre redução da receita prevista o projeto deveria ter vindo acompanhado de estimativa de seu impacto orçamentário financeiro é o que determina o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias é o que determina o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal no fim das contas é o que determina o bom senso porque a gente sabe que tem uma conta para pagar no fim de cada mês do próximo ano a gente sabe que existe uma conta para pagar junto a servidores do estado junto a aposentados junto as pessoas que dependem dos serviços de saúde a gente depende de ter receitas para atender essa população a receita está excessiva o governador já está propondo a redução poderia perfeitamente ter colocado como prioridade a votação do projeto do governador ao invés do projeto do colega Bruno Engler muito meritório porque suscitou a discussão está de parabéns por ter suscitado essa discussão aqui no parlamento mas é um projeto Bruno que a gente conversou sobre isso em diversas ocasiões ele não veio acompanhar de qualquer estimativa e não tendo acompanhamento de qualquer estimativa ele até impede um devido planejamento por parte da autoridade pública para que adeque as suas despesas para que adeque o atendimento à população naquilo que é essencial na saúde na segurança na educação na infraestrutura no saneamento a receita que de fato vai ter e não apenas impacta o próprio estado impacta também os municípios que ficam com metade do IPVA todos eles a essa altura dos acontecimentos com suas leis orçamentárias já aprovadas todos eles com uma determinada previsão de receita todos eles tendo que lidar com o imprevisível do momento tendo que no apagar das luzes eu diria num rito covid quando está todo mundo na onda verde ter que lidar com essa mudança de planos eu entendo que a gente deve sempre buscar reduzir os impostos da população te apoio nisso a gente já tem discutido inclusive outras proposições nesse sentido e eu acho um avanço interessante na conversa acredito que o governador também tem esse interesse tanto que ele próprio já vem reduzindo já reduziu o ICMS sobre o diesel já reduziu também a correção a indexação das taxas e emolumentos ao longo do ano passado mas uma descida controlada que cabe no bolso uma descida que não vai machucar ninguém digamos nesse avião que é a tributação de Minas Gerais da maneira como feita e com essa insistência num número de 2020 não num número que é possível que cabe no cofre a gente corre o risco de pegar esse avião da tributação e na ansiedade em bicar o nariz para baixo e machucar muita gente no caminho machucar especialmente os mais pobres aqueles que mais necessitam machucar aqueles que não tem carro para pagar IPVA mas que dependem do posto de saúde que não tem carro para pagar IPVA mas que dependem da educação pública a gente pode na busca de fazer um bem criar um mal muito maior plenamente evitável se a gente simplesmente permite a votação do projeto do governador que é um projeto que cabe nas contas precedido de contas ao invés do projeto que na melhor das intenções foi apresentado por vossa excelência mas desprovido de qualquer cálculo senhor presidente eu entendo que a população de fato está no aperto mas quem está no maior aperto senhor presidente quem está no maior aperto isso não é motivo de risada é a população mais pobre que não tem carro que não paga IPVA a população que está no maior aperto senhor presidente que às vezes está passando fome que está recebendo força família essa população vai ficar só com o desfalque nos serviços públicos decorrentes da medida ela não vai ficar com benefício infelizmente então senhor presidente eu peço a todos os colegas que considerem essa questão para que a gente possa aqui votar o projeto do governador que também reduz o IPVA mas o faz de maneira responsável dentro do bolso dentro das contas sem prejudicar os mais pobres que não tem carro não vão se beneficiar da medida mas dependem da receita para o posto de saúde para a escola que a gente vote o projeto do governador ao invés de votar o projeto escalado como o hora em pauta eu tenho certeza que é uma medida com a qual todos nós poderíamos concordar sem dividir o parlamento sem criar maiores oposições eu tenho certeza que quem apoia o projeto do Bruno deputado Bruno Engler quem apoia um projeto para redução para os patamares de 2020 também apoiará um projeto que permita a redução pelo índice do IPCA ao invés da tabela FIP mas pode ter a certeza que aquelas pessoas que hoje olham para o projeto do colega Bruno Engler e pensam que ele pode prejudicar a população mais pobre que não tem carro não paga IPVA mas precisa do recurso que votando o projeto do governador esses deputados também serão confortáveis para apoiar a medida é uma maneira da casa dar essa resposta que a população tanto necessita em relação aos tributos a elevação desse IPVA mas uma resposta que seja mais razoável e contemple não apenas a todos os parlamentares com suas diferentes opiniões mas contemple todos os mineiros com seus diferentes patrimônios com suas diferentes necessidades de acesso ao serviço público senhor presidente eu faço até o questionamento porque nesse ponto devo confessar nunca nunca vi antes não vivi essa situação antes no rito covid pelo rito anterior eu poderia apresentar requerimento para a inversão da prioridade no rito covid eu não sei se posso se puder já faço a consultoria a assessoria aqui presente o requerimento como também dirijo a vossa excelência o requerimento para que a gente inverta a prioridade da votação e vote primeiro o projeto do governador com o qual tenho certeza haverá o consenso de toda essa assembleia ao invés de um projeto que nos dividirá e que principalmente dividirá a população mineira entre beneficiados e beneficiados em largo volume e prejudicados e prejudicados justamente os mais pobres para os quais a corda tende sempre a arrebentar apesar da nossa tentativa de evitar que isso aconteça não sei se é possível senhor presidente mas o requerimento fica feito para que a gente inverta a prioridade da votação vote o projeto do governador e a gente possa buscar aqui a harmonia o consenso e um caminhar dos projetos mais tranquilamente para o futuro nessa casa a assessoria eu indago se é possível o requerimento se podem redigir para que eu o apresente ainda dentro do meu tempo regimental se não for possível então que a gente com uma reflexão muito madura em relação ao que podem ser as consequências desse projeto lembre-se sempre daqueles mineiros que não tem carro que estão em situação de extrema necessidade e que podem se ressentir da falta dos recursos no serviço de saúde de educação do patrulhamento de segurança e principalmente expansão da nossa infraestrutura quero destacar em especial o de saneamento senhor presidente muito obrigado pela paciência e pelo tempo concedido e finalizo lembrando que é necessário a gente ter uma decisão em relação a decisão do poder judiciário que determinou a interrupção dos trabalhos já comunicada por minha vossa excelência tenho certeza que também comunicada pela mesa e pela toda assessoria que acompanha os trabalhos vamos respeitar a decisão judicial a decisão judicial se cumpre depois questiona recorre é importante o debate ainda está longo tem muita coisa pela frente mas vamos respeitar a decisão judicial presidente para que a gente não ignore o árbitro da democracia nessa disputa infeliz entre poderes que agora se instala muito obrigado com a palavra deputado Bruno Engler sem antes dizer que a presidência da assembleia cumpre todas as decisões judiciais quando é de tal intimada até agora não foi e que me perdoe o deputado Guilherme da Cunha me parece que ele não é oficial de justiça para trazer aqui a intimação à assembleia por favor com a palavra deputado Bruno Engler registre o voto sim no projeto anterior dos deputados Betinho e Glaicon Franco por favor com a palavra deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente senhor presidente eu venho a essa tribuna aqui fazer um apelo aos colegas para que nós possamos votar essa matéria que é de anseio da população mineira e para que nós possamos aqui valorizar e defender o poder legislativo deputado que me antecedeu estava falando aqui da importância da democracia a nossa democracia estabelece uma igualdade entre os poderes e se tem algo que já me cansa há um bom tempo são alguns do poder judiciário que acham que o poder judiciário se sobrepõe aos outros poderes que o poder judiciário pode invadir competências e prerrogativas de outros poderes e esse caso é um exemplo clássico disso nós estamos vendo aqui uma decisão de primeira instância da comarca de Belo Horizonte querendo decidir o que pode ou não pode ser pautado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais cuja Assembleia nem notificada foi e de repente a Assembleia tem que parar tudo porque uma juíza de primeira instância da comarca de Belo Horizonte nós não estamos aqui tratando de um assunto relevante a comarca de Belo Horizonte apenas nós estamos tratando aqui de um assunto relevante a todas as comarcas de Minas Gerais é um projeto de IPVA para o Estado inteiro é a pauta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais isso aqui não é a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e aí sem nem ao menos receber uma notificação judicial com um oficial de justiça improvisado a Assembleia tem que parar para dizer que senão a gente está desrespeitando o poder judiciário não a Assembleia é um poder autônomo é um poder independente e é um poder que tem a competência para gerir a sua pauta e aí eu venho aqui pedir coerência ao governador e sua base governador que foi eleito em cima da plataforma liberal governador que foi eleito prometendo redução de impostos e aqui não é nem redução de impostos que nós estamos colocando nós estamos colocando simplesmente o congelamento do IPVA e nem isso o liberal de Itaubaté pode conceder liberal de Itaubaté e sua base de Itaubaté nós vamos votar deputados eu estou encerrando nem isso o governo pode conceder um governo que mandou um projeto de limitação de IPVA aqui para casa anunciou no seu twitter cobrou a casa falando espero que a casa vote o mais breve possível para que o mineiro não pague essa conta aí quando a casa se propõe a votar o mesmo governo vai à justiça para impedir que a casa vote ora será que o governo queria mesmo impedir o aumento abusivo do IPVA ou será que o governo queria jogar para a plateia será que o governo queria aumentar a arrecadação e jogar o ônus político para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é isso que parece porque se o objetivo do governo de Minas era impedir o aumento abusivo do IPVA ele não estaria acionando o poder judiciário para impedir a Assembleia Legislativa de Minas Gerais de votar projetos de interesse da população que esse é um projeto sim de interesse da população para encerrar presidente que eu quero votar logo eu quero dizer o seguinte não tem ninguém aqui fazendo nenhuma irresponsabilidade financeira o que nós estamos fazendo aqui como o governador bem defendia há dois dias atrás é impedir um aumento abusivo de IPVA para o cidadão o natural de uma cobrança de IPVA depois que você compra o carro ela diminui ano a ano porque o carro naturalmente vai desvalorizando esse ano em virtude da pandemia em virtude do caos econômico que se instalou no mundo inteiro a gente está vendo uma crise no setor automotivo onde não está tendo oferta de carros novos e por isso o preço subiu o preço subiu e ano que vem quando a produção regularizar ele vai cair novamente então nem se trata de uma valorização definitiva de um bem do cidadão do qual o cidadão vai usufruir porque ninguém vai sair vendendo carro que o pessoal que tem carro precisa de usar o seu veículo então o único fruto dessa valorização se essa assembleia não fizer nada vai ser o imposto mais caro para o cidadão mineiro então o mínimo de coerência aqueles que se elegeram se dizendo liberais aqueles que batem no peito para dizer que defendem a pauta liberal vamos votar não é nem para diminuir o imposto que eu estou pedindo não é para manter no ano que vem o imposto desse ano para que o cidadão que está arrebentado com os efeitos econômicos dessa pandemia não tenha que pagar um aumento de até 30% do IPVA muito obrigado deputado Bruno Engler deputado Alencar da Silveira que está inscrito abre mão da sua fala deputado Roberto Andrade com a palavra deputado Roberto Andrade por favor com a palavra para o encaminhamento da votação Presidente Agustin Batruz colegas deputados com relação ao projeto que estamos votando agora vamos votar eu gostaria de colocar uma posição que recebo aqui deputado Bruno Engler com todo respeito ao seu projeto e do relator André Quintão que é um deputado que eu respeito muito mas uma manifestação deputado Alencar da Silveira que recebi dos prefeitos dos municípios em que sou apoiado sobre nós sabemos que 50% dos valores recolhidos do IPVA são destinados aos municípios e a proposta do governador e quando o presidente da Assembleia teve que anexar o projeto do governador o projeto do Bruno Engler poderia o relator deputado André Quintão fazer dos dois projetos um relatório com mais dentro de uma realidade da economia não de um aumento mas de um reajuste dentro do que foi a inflação de que está submetida a todos os gastos das prefeituras dos salários dos funcionários do S3 dos gastos da educação para que não exista a perda quando uma coisa é aumento outra coisa são reajustes feitos apenas para recompor a perda do funcionário que é o projeto enviado pelo governador o relator deputado André Quintão poderia com esses dois projetos com a proposta do deputado Bruno Engler com a proposta do deputado do governo do estado fazer o seu relatório num bom termo e que atendesse o reajuste não sacrificasse a população num aumento acima da inflação mas também que não prejudicasse as prefeituras e aí presidente eu acho que essa coisa esse assunto teria que ser mais debatido agora presidente eu gostaria com todo o respeito que a mesa merece que vossa excelência merece eu estava agora fui atender uma pessoa lá no meu gabinete me desconectei do do silégios e vi que o meu nome continuou com a presença registrada no panel e eu não estava conectado no silégio então com o respeito que a mesa merece que vossa excelência merece que os colegas aqui merecem que querem votar mas há uma uma dissonância entre os deputados que estão no painel e dos deputados que realmente estão conectados no sistema do silégio então dentro do regimento eu gostaria que o senhor fizesse uma verificação de realmente se há condições doutor Eli estou dizendo que tem vários deputados que não estão conectados no sistema e que estão aparecendo ali no 67 eu mesmo meu nome o tempo todo estava registrado ali e não constava no sistema então gostaria que não tendo os 39 presentes que se encerrasse a reunião deputado Roberto Andrade a presidência tem informa vossa excelência 67 deputados presentes no plenário e outros tantos são 4 páginas de silégios de deputados presentes portanto continuamos o encaminhamento da votação com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes Antônio Carlos Arantes não estando presente votação em turno único do projeto de lei de número 3.278 de 2021 do deputado Bruno Engler que determina o congelamento do âmbito do Estado da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA relativa do ano de 2020 aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes passa o projeto a tramitar em turno único nos termos da deliberação da mesa número 2.776 de 2021 nos termos da referida deliberação e do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021 a presidência designou o relator o deputado André Quintão que já apresentou o seu relatório a presidência então submete a matéria a votação pelo processo nominal pela plataforma do Cileges vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha solicitando a votação do projeto anexado ao projeto de lei de número 3.278 que seja apresentado em primeiro lugar a presidência deixa de receber o requerimento apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha nos termos do artigo 173.2 do regimento interno em votação o projeto de lei de número 3.278 de 2021 votação do substitutivo número 1 apresentado em plenário pelo relator em votação deputados votam deputados votam neste momento o projeto de lei 3.278 de 2021 ele determina o congelamento no âmbito do estado da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais e importados para fins de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores o IPVA relativa ao ano de 2020 projeto que é de autoria do deputado Bruno Engler e que teve o deputado André Quintão como relator relatório para aparecer pela aprovação esse projeto sugere então um congelamento do IPVA em virtude da alta nos preços dos carros usados o que poderia fazer com que também se elevasse o valor do tributo do IPVA por isso então a tentativa de congelamento desses preços para que o cidadão não absorva esse impacto da crise do setor automotivo segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei 3.278 de 2021 de autoria do deputado Bruno Engler e que congela no âmbito do estado a tabela de referência dos valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores o IPVA relativo ao ano de 2020 os deputados votam um substitutivo substitutivo número 1 esse substitutivo trata do valor venal do veículo o que o governo considera como base para o cálculo do IPVA ele determina que se o veículo usado teve o valor venal reduzido o menor valor deverá ser contemplado para efeito do cálculo do imposto também sugeriu não atrelar o congelamento a vigência do estado de calamidade porque não se sabe por quanto tempo isso será mantido se será prorrogado ou não e isso traria de dúvidas na aplicação da norma do IPVA para veículo usado a partir do dia 1º de janeiro de 2022 votaram sim 55 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 apresentado em plenário pelo relator nos termos do item 1.5 do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro a presidência designa relator o deputado André Quintão para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 152 de 2021 e do projeto de lei de número 3.278 de 2021 presidente eu não estou entendendo o deputado Guilherme da Cunha votou o projeto ele está descumprindo a decisão judicial que ele falou aqui presidente não estou entendendo mais nada palavra com o deputado registro o voto sim do deputado Carlos Henrique com a palavra o relator André Quintão para dar o seu parecer com imenso prazer opino por dar as proposições a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação esse é o parecer senhor presidente a presidência vai submeter os pareceres de redação final a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges solicito as deputadas deputadas que acessem a plataforma para que hoje ainda possamos enviar os projetos ao governador para sanção em votação Os deputados votam para ser de redação final do projeto de resolução 152 de 2021 de autoria da mesa da assembleia que teve o deputado Cássio Soares como relator projeto já aprovado ele trata então do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 ou a prorrogação em 12 municípios de Minas Gerais lembrando que o estado de calamidade pública flexibiliza um pouco as leis de responsabilidade fiscal e com isso os prefeitos podem tomar medidas de enfrentamento à pandemia mais rápidas essa é a justificativa desses projetos que chegam à assembleia o estado de calamidade pública precisa ser reconhecido pelo parlamento mineiro vamos acompanhar o resultado votarão sim 47 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado os pareceres de redação final a votação dos pareceres dos pareceres portanto desculpa votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 3.278 de 2021 em votação com a votação da redação final encaminharemos ainda hoje as proposições ao governador para que haja rápida se ele assim desejar sanção do projeto possa o benefício à população mineira acontecer já a partir de primeiro de janeiro deputados votam então o parecer de redação final o projeto de lei já aprovado 3.278 de 2021 é o projeto que traz o congelamento do IPVA em função da crise no setor automobilístico e da alta dos preços de carros usados votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer de redação final declaração de voto para a palavra declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado Cásso Soares em seguida deputado Sargento Rodrigues e logo depois deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Cásso Soares senhor presidente nobres colegas agradeço desde já a oportunidade a participação em grande número dos parlamentares dessa casa nessa votação tão importante para a população mineira e eu quero aqui agradecer os deputados e deputadas do bloco Minas São Muitas o qual tenho a honra de liderar neste momento e que deu a sua participação na votação tão importante desse dia já foi aqui por muito dito que a população já vem sofrendo com uma inflação alta com os danos causados na economia além é claro da crise sanitária pela pandemia mas sobretudo essa decisão da Assembleia que certamente será acompanhada com a sanção do governador neste projeto nós vamos beneficiar todos os mineiros e mineiras com essa questão de manutenção dos valores dos veículos em relação a cobrança do IPVA para o início de 2022 a população já inicia o ano com uma paulada no pagamento de impostos como o IPVA então parabéns presidente inclusive para deixar bem claro que a população tem uma preocupação a menos quando votamos essa matéria tão importante aqui outra questão senhor presidente eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que Minas Gerais teve um dia muito importante ontem em Brasília no Senado Federal nós tivemos a eleição do ex-governador atual senador Antônio Anastasia professor Anastasia eleito de forma acachapante no Senado para uma honrosa cadeira no Tribunal de Contas da União professor Anastasia sem sombra de dúvida que colecionou ao longo da sua carreira grandes feitos foi governador por duas vezes de Minas Gerais hoje responde pelo mandato de senador da República vai poder levar Minas Gerais para a principal corte de contas do país e de outro lado nós temos que agradecer também parabenizar e enaltecer que com a ida do senador Anastasia para o Tribunal de Contas assume o mandato de senador o suplente hoje e que em breve será senador titular Alexandre da Silveira que da mesma forma tem uma carreira brilhante deputado federal secretário de Estado já foi diretor geral do DENIT ainda muito jovem na época em que José de Alencar era vice-presidente da República Minas Gerais ganha toda a população mineira ganha e tenho certeza que os resultados continuarão vindo por parte dessas pessoas que tem muito o que oferecer para a nossa querida Minas Gerais muito obrigado senhor presidente nobres colegas voto sim do deputado Douglas Mello nos dois pareceres de redação final com a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente da mesma forma eu queria que ia dizer do nosso orgulho já tinha manifestado voto favorável bem antes do processo de votação parabenizar a iniciativa do deputado Bruno Engler grande projeto que beneficiará toda a população mineira mas principalmente aqueles que dependem do seu veículo como instrumento de trabalho porque isso ajudará e muito nesse momento de grande necessidade da população mineira presidente abra aqui um parênteses presidente agostinho patroço para trazer aqui algo assim estranho que eu nunca vi no parlamento hoje nós vivemos uma situação deputado João Vítio Xavier deputado Roberto Andrade é completamente sui gênese a Constituição da República e a Constituição do Estado veda a ocupação de dois cargos por parte de deputados estaduais e aqui hoje nós vimos o deputado Guilherme da Cunha exercer o mandato de deputado estadual e também exercendo paralelamente o cargo de oficial de justiça numa tentativa inclusive que me causou muita estranheza viu deputado Bruno Engler uma tentativa talvez de constrangir o presidente do poder é bom que todos saibam que os atos os atos praticados por deputados estaduais a competência para julgar esses atos são de desembargadores são de juízes de segundo grau mas a competência para julgar atos do presidente do poder é do presidente do tribunal de justiça jamais poderia ser feito jamais poderá ser feito até que a Constituição da República mude pela juíza de primeira instância então com todo o respeito que nós temos a excelentíssima juíza de direito que proferiu essa liminar ela não tem competência para julgar os atos do presidente da Assembleia autoridade coatora presidente do poder então neste caso apenas o presidente do tribunal de justiça voltando aqui ao projeto mais uma vez parabéns ao deputado Bruno Engler porque brilhou brilhou bastante com essa matéria e por fim seu presidente infelizmente deputado Bruno Engler o governador é assim se for de autoria dele ele vai para as redes sociais faz o escarcel vale tudo mas se for de autoria de um deputado aí já não serve felizmente o presidente Agostinho Patro seguiu o regimento interno a matéria dele chegou um ano depois o projeto do governador foi anexado ao projeto do deputado Bruno Engler que inclusive já estava pronto para o plenário por quê porque ele tinha precedência da matéria então regimentalmente a matéria sendo apresentada por outro parlamentar ou pelo governador ela deveria e foi anexada ao projeto do deputado Bruno Engler por fim presidente eu vi aqui o lustre colega deputado nosso amigo Roberto Andrade dizer que sobre as perdas inflacionárias só para lembrar o deputado Roberto Andrade o governador deu calote em duas parcelas das perdas inflacionárias duas parcelas de 12% para a segurança pública duas parcelas no entanto senhor presidente já encerro a minha fala mas antes disso passo aqui um áudio para os senhores entenderem a gravidade desse assunto no entanto olha o que o Romeu Zema faz para os empresários de Minas Gerais os grandes empresários quantas empresas quantas empresas do estado hoje gozam de isenção fiscal quantas empresas gozam qual é o montante que essa isenção tem impactado deixado de recolher os cofres públicos por ano já que o senhor é secretário de fazenda desde o início do governo com relação ao valor aproximadamente 10 bilhões está no projeto de lei orçamentária apresentado aproximadamente 10 bilhões de isenção fiscal ou seja ao perguntar ao secretário de fazenda Gustavo de Oliveira Barbosa qual era a isenção senhor presidente qual era a isenção do dos impostos aos grandes e milionários empresários de Minas 10 bilhões por ano e o governador não quer pagar as duas parcelas de recomposição da pera inflacionária cada parcela representa 2 bilhões governador mas para os grandes empresários tudo inclusive para o amigo pessoal do governador o senhor Salim Matar que tem de isenção fiscal por ano dono da localiza 150 milhões de reais vou repetir o amigo pessoal do governador tem de isenção fiscal por ano dono da localiza 150 milhões de reais por ano e é um dos contribuintes da campanha do governador Romeu Zema com a palavra já vamos passar a vossa excelência deputado Dalmo Ribeiro com a maior alegria passar só antes os inscritos deputado Ulisses depois deputado Ana Paula em seguida deputado Dalmo Ribeiro registrar o voto sim do deputado Elismar Prado na redação final do PL 3.278 de 2021 favor deputado Ulisses senhor presidente senhores deputados desculpa deputado Bruno Engler não entendi com a palavra ok me perdi aqui favor com a palavra deputado Ulisses segundo senhor presidente senhores deputados deputadas queria primeiramente compartilhar aqui o reconhecimento a trabalho de vossa excelência na mesa a liderança de vossa excelência presidente por compreender que esse projeto é fundamental neste momento e assim a Assembleia reconheceu e assim os deputados e deputadas aqui na sua absoluta maioria 56 deputados e deputadas votaram a favor votei favorável ao projeto de lei que congela o aumento de IPVA em Minas Gerais a partir do próximo ano Minas Gerais não terá aumento do IPVA uma ação fundamental da Assembleia Legislativa com o nosso voto favorável para a gente garantir um benefício nesse momento tão difícil de calamidade e de pandemia no estado de Minas Gerais e dessa forma parabenizo cada deputado e deputada presidente por reconhecer a importância desse projeto assim como deputado Bruno Engler pela iniciativa deputado André Quintão pela relatoria uma ação coletiva uma ação sem lado político uma ação de olhar para o cidadão e dizer que neste momento Minas precisava dar um apoio um recado uma ação positiva e assim a Assembleia Legislativa fez aprovando esse projeto então não poderia deixar de registrar aqui esse reconhecimento a vossa excelência presidente e aos demais deputados e deputadas e quero encerrar a participação acredito que talvez esse ano dependendo ainda de outras sessões mas acreditando eu não poderia deixar de passar presidente e compartilhar com os deputados e deputadas para ficar registrado nessa casa o meu manifesto de apoio de reconhecimento aos profissionais de educação da minha querida cidade de Itajubá que estão saindo às ruas durante toda essa semana buscando manifestar ao executivo local a prefeitura local o seu descontentamento com o desrespeito e a falta de diálogo que a prefeitura vem manifestando contra os profissionais de educação de forma democrática de forma plural a participação hoje dos professores professoras e profissionais da educação nos orgulha e eu manifesto aqui o reconhecimento ao nosso apoio e toda a disposição para que essa luta continue na busca da valorização do diálogo e do reconhecimento dos profissionais o desrespeito pelo qual o executivo manifestou no final do último mês é lamentável um exemplo que infelizmente vem de cima onde o governo federal desse presidente genocida desfacela e tira investimentos da educação que se repete infelizmente em Minas Gerais e infelizmente tomou ares da mesma forma na minha querida cidade de Itajubá mas os profissionais de educação não deixaram passar batido foram as ruas estão as ruas na busca de diálogo de reconhecimento e de valorização da nossa parte nossos aplausos o meu apoio e o reconhecimento do importante trabalho que cada um e cada uma faz à frente da educação da nossa cidade parabéns pela iniciativa e por todo esse trabalho que o executivo tenha legitimidade a cumprir a sua função de representar e ouça os representantes atendendo as demandas fundamentais de valorização da classe dos profissionais de educação o nosso apoio e o nosso reconhecimento no mais presidente encerro a minha participação desejando a cada parlamentar a cada companheira e companheira nessa casa os assessores a todos os funcionários da Assembleia o agradecimento por mais um ano tão desafiador na vida política e legislativa deste ano mas que a capacidade a dedicação o trabalho de cada um fez com que nós superássemos os desafios e a Assembleia mais uma vez mostrando toda a sua capacidade de superação com a qualidade do trabalho e dedicação de todos é um trabalho coletivo que se encerra hoje com essa votação fundamental dando um recado ao povo mineiro Minas Gerais se tiver diálogo se tiver transparência seguindo assim o exemplo da Assembleia Legislativa com certeza avançará em muito registro mais uma vez o lamento ao ver o governo do Estado trabalhar contra esse projeto tentando barrar na justiça mas nós votamos favorável viramos e o povo de Minas terá um benefício fundamental diminuindo não aumentando o IPVA no próximo ano parabéns a todos feliz Natal desejo a cada um e a cada uma um ano próspero com certeza um ano de 2022 de muita luta e com certeza de transformação do nosso Brasil um abraço presidente com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira pelo pelo Zoom por favor deputada boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados todo o povo mineiro que nos acompanha eu quero hoje aqui presidente fazer minha manifestação do voto votei sim no projeto 3.278 de 2021 quero parabenizar o deputado Bruno Engel pela importante apresentação desse projeto especialmente nesse momento diante de uma realidade tão dura que nos preocupa bastante que nos gera muitas angústias que eu posso considerar como uma tragédia na vida do número maior dos nossos mineiros e mineiras e do povo brasileiro os impactos que a pandemia trouxe para a nossa realidade são de fato muito profundos e o congelamento do IPVA é uma demonstração de um estender a mão a cada um dos nossos mineiros especialmente aqueles que usam o transporte como sua fonte de trabalho de alimento de garantia de uma segurança mínima da sua vida e da estabilidade familiar então o meu voto sim é na certeza de que este projeto vai colaborar e servirá também de um sinal de esperança para aqueles que estão em uma situação tão complexa como a gente sabe que é a maior parcela da nossa população com o aumento dessa desigualdade desenfreada enfrentada numa pandemia que estamos desde março de 2020 e agravadas agora mais recentemente com as fortes chuvas inclusive trazendo uma realidade muito ainda mais difícil no Vale de Jequitonha como a gente tem visto aí nos noticiários e acompanhando a necessidade de um fortalecimento de um estender a mão também para essas famílias eu queria registrar também presidente aproveitando provavelmente essa nossa última sessão legislativa dizer da minha satisfação de ter podido vivenciar um ano difícil de inúmeros desafios mas que a Assembleia Legislativa de Minas deixou marcas importantes como este projeto que estamos aprovando agora como tantos outros que trabalhamos em diversas temáticas e os avanços que nós conseguimos construir na sua liderança presidente da pauta feminina aprovamos e consolidamos a bancada feminina fizemos ontem uma bonita solenidade de implementação da Procuradoria das Mulheres aqui na Assembleia Legislativa de Minas e também do Posto Avançado da Defensoria Pública são instrumentos importantes que vão trazer melhor atendimento para a nossa população o melhor cuidado integração com as redes valorização das nossas parlamentares no âmbito da Assembleia no âmbito dos municípios e que certamente também será um instrumento de capacitação para que mais mulheres estejam conosco na política então são avanços que a gente precisa sim comemorar celebrar mesmo num ano tão difícil e dizer também da minha alegria de estar acompanhando a implementação do programa que surge no governo através de uma lei de minha autoria que é a lei 23.680 que implementa o banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica também não estender a mão a essa parcela da população tão vulnerável e assim presidente eu quero encerrar desejando a todos os meus colegas as minhas colegas ao senhor a toda a equipe técnica da Assembleia todo o povo mineiro que nos acompanhou durante esse ano os meus colegas também de gabinete a equipe de assessoria desejar a todos um feliz Natal um próspero ano novo e que no ano que vem nós estejamos aqui firmes e fortes conquistando cada vez mais direito para a nossa população forte abraço para todos vocês Obrigado deputada Ana Paula Siqueira vamos passar agora a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva em seguida deputado Bartô por favor deputado Dalmo Ribeiro Muito obrigado caríssimo presidente parabenizando todos os parlamentares que participaram desta última votação parabenizando também o deputado Bruno que com certeza um grande avanço inclusive ao desenvolvimento do Estado em primeiro lugar presidente eu quero deixar aqui também o meu abraço de saudação muito especial ao nosso senador ex-governador Anastasia pela sua escolha como ministro do Tribunal de Contas da União não poderia recair nome melhor mais preparado pelo seu histórico político profissional como professor catedrático também vai prestar relevantes serviços ao Tribunal de Contas da União por tudo que realmente já trabalhou como professor e um grande gestor público então eu quero parabenizar o Senado a Câmara pela sua escolha efetiva e que com certeza a alta corte da União de Contas da União terá um valoroso ministro atento aos interesses de todos os municípios e de todos os estados fica aqui registrado também o nosso homenagem presidente eu quero manifestar também a nossa alegria subo nessa tribuna como já fiz tantas e tantas vezes cobranças junto ao governo do Estado quanto a nossa MG290 aqui mesmo recentemente cobrando as melhorias da nossa rodovia 290 aliás essa sintonia vem vindo há longos tempos vários mandatos sempre cobrando tivemos agora através da emenda parlamentar que fizemos de um milhão melhorias em alguns trechos particularmente no contorno de Orfino e melhorias em alguns setores mais críticos dessa rodovia que temos 91 quase 92 quilômetros de Pouso Alegre divisa do Estado de São Paulo mas eu quero me referir depois de várias audiências públicas que foram realizadas em Orfino Pouso Alegre Itajubá hoje quero que saudando cumprimentando o governo do Estado o nosso secretário Marcato que tanto se esforçou determinou a publicação do edital de concessão edital 003 de 21 autorizando vários eixos da concessão de qualquer maneira é um grande avanço para a nossa região agora mesmo dando entrevistas às nossas emissoras todos os nossos municípios da região foram contemplados dentro de vista esse lote já priorizado para que pudesse ser o primeiro lote a ser inclusive instalado esse trabalho da concessão que será praticamente dia 18 de março abertura das propostas então eu quero agradecer muito o governador agradecer ao secretário Marcato todos aqueles que trabalharam cumprimentando os prefeitos e não poderia deixar de citar os trechos também que foram contemplados nesse nesse programa é a MG 290 tanto temos lutado temos também a BR 459 de Itajubá Poços de Caldas temos a MG 173 temos a MG 295 temos a MG 455 temos a MG 877 a MG 146 e também o contorno de Andradas que foi contemplado como também de Puyuna então é um momento muito importante para nós todos estavam aguardando quase em questão mesmo de ter uma rodovia garantida pela traficabilidade pela segurança então é um momento importante várias audiências foram feitas foram discutidas várias propostas com toda a comunidade então eu quero compartilhar da nossa alegria agradecendo o governo Zema agradecendo o secretário Marcato e toda a sua equipe dizer que estaremos acompanhando em breve com certeza a abertura inclusive das propostas que será estar marcada para o dia 18 de março é um avanço é uma conquista finalmente desejo a vossa excelência todos os parlamentares os meus assessores o meu gabinete toda a população do estado de Minas Gerais voto de um feliz natal aos nossos colegas cheio de alegria e de realizações um abraço obrigado muito obrigado deputado Almo Ribeiro Silva com a palavra deputado Bartô em seguida deputada Beatriz Serqueira e logo depois deputado Bruno Engler e depois deputado Noraldino Júlio presidente agradeço a palavra aqui concedida para a declaração de voto no tão importante projeto que congela mais um imposto para os mineiros claro este deputado aqui sempre irá votar a favor de baixar impostos congelar impostos tirar impostos que até esse PVA mesmo não deveria nem existir então aqui a gente mais uma vez coaduna e reafirma nosso compromisso que tem inclusive assinado que iremos votar sempre a favor a baixar esses impostos para a nossa população hoje um dia um pouco conturbado não deixo de esconder aqui minha frustração com o que está acontecendo esses impasses entre a casa e o governo um plano de recuperação fiscal que é tão necessário para Minas Gerais mas que ainda não se deu os devidos acordos para poder conseguir fazer com que ele venha para a votação aqui em plenário isso de certa forma deixa a gente chateado porque a gente quer ver sim esse plano de austeridade entrando em prática aqui em Minas Gerais mas ao mesmo tempo também a gente vê algumas práticas que causam estranheza a gente vê aqui o governo atuando pesadamente para obstruir a pauta do projeto sobre IPVA e de repente faltando três dias para poder acabar os trabalhos aqui na casa manda um projeto no mesmo sentido então também gera essas estranhezas e que demonstram sim que está havendo realmente muitos problemas ali para se fechar o acordo sobre o regime de recuperação fiscal então este deputado aqui vem deixar claro tanto para o governo e seu secretariado bem como para o presidente da casa que a gente quer ajudar o que for possível para poder ajudar nessas negociações poder tentar estreitar mais esses problemas poder diminuir esses conflitos que hoje o que a gente vê é que a casa toda sentiu um mal estar e eu acho que isso é ruim para Minas como um todo então mais uma vez suplico aqui como alguém que tem os mesmos ideais que o próprio governo e que é da Assembleia Legislativa e assim defende a casa para que eu possa ter mais palavras nessas negociações a fim de buscar o entendimento pois Minas merece mais Minas merece austeridade e o plano de recuperação fiscal necessita ser votado obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a palavra a deputada Beatriz Serqueira só um minuto parece que é um problema microfone de vossa excelência está que resolveu presidente bom dia ao fazer a minha declaração de voto eu primeiro quero agradecer a vossa excelência e a todos os líderes aqui na casa que atuaram para que os servidores públicos e a população mineira não fossem desrespeitados com a imposição de um regime de recuperação fiscal que só traria consequências ruins para o povo eu quero deixar esse registro da importância da atuação da Assembleia Legislativa como poder legislativo não como espaço subserviente e como um puxadinho do governo do estado Assembleia Legislativa demonstrou respeito à população mineira e demonstrou também respeito aos servidores que fazem o dia a dia da prestação de serviços à população então quero registrar a importância dessa atuação do poder legislativo aqui em Minas Gerais quero também aproveitar essa minha última fala em plenário neste ano de 2021 para lembrar da dívida do governo do estado com as servidoras e os servidores da educação dados do dia 10 de dezembro demonstram que o estado tem em caixa 1 bilhão e 400 milhões de reais de recursos do Fundeb somente do exercício de 2021 como é possível explicar um governo que não investe na valorização dos profissionais da educação como é o objetivo do Fundeb o Fundeb é para isso para que se tenha uma política permanente de valorização dos servidores da educação não investiu em política de carreira está em dívida com os reajustes do piso salarial profissional nacional e nesse momento tem que fazer o rateio dos recursos de 2021 considerando que não investiu nem no reajuste que deveria ter sido este o investimento como também não investiu na carreira que é uma carreira extremamente defasada e precária dos profissionais da educação da rede estadual eu sigo cobrando que o governo do estado faça o rateio dos recursos do Fundeb um bilhão e quatrocentos milhões de reais em caixa daria um abono por rateio de mais de seis mil reais para cada profissional da educação o que eu tenho visto é o governo correr para fazer empenhos aleatórios e não fazer a correta valorização dos profissionais da educação então neste dia aqui no plenário eu registro essa denúncia do não investimento dos recursos do Fundeb e a nossa cobrança para que o governo do estado cumpra a legislação e faça o investimento dos recursos do Fundeb junto aos profissionais da educação neste momento através do rateio considerando que ele não fez o investimento em carreira e não fez o investimento no pagamento do piso salarial profissional nacional repito um bilhão e quatrocentos milhões de reais era o saldo do governo do estado em relação aos recursos do Fundeb no dia 10 de dezembro é inaceitável e inadmissível que o governo não faça o investimento na vida concreta no salário dos profissionais da educação fica mais uma vez a nossa cobrança em relação a isso o nosso apelo para que o governo pare de punir as auxiliares de serviço aumentando a sua jornada de trabalho para os próximos meses nós já fizemos vários pedidos a secretários do governo do estado secretário de governo secretária de planejamento e gestão a secretária de estado da educação aos líderes do governo aqui na assembleia legislativa muito cruel essa tentativa de impor essa tentativa não o aumento da jornada das auxiliares de serviço conforme o governo do estado através da secretária de estado da educação tem feito a vida das pessoas merece respeito inclusive nas suas condições dignas de trabalho não aumentando a jornada por isso nós continuamos batalhando pela suspensão dessa obrigatoriedade do aumento da jornada pelo memorando 87 para finalizar presidente eu gostaria de manifestar aqui o meu apoio a todos os profissionais da educação de redes municipais que lutam pelo direito do rateio dos recursos do Fundeb em especial os profissionais da educação da rede municipal de Itajubá que estão em greve desde a última segunda-feira fizeram manifestação na prefeitura estiveram na prefeitura cobram o mínimo que o governo municipal de Itajubá cumpra a legislação e faça o correto rateio dos recursos do Fundeb a esses profissionais da educação da rede municipal o meu apoio a minha solidariedade diante da ausência de respostas efetivas e contem com o nosso trabalho parlamentar para cobrar a real valorização dos profissionais da educação são essas as considerações presidente em função das pautas que ainda seguimos fazendo a luta aqui na assembleia e nosso trabalho parlamentar com a palavra o deputado Bruno Engler para a declaração de voto obrigado senhor presidente senhor presidente antes de mais nada quero agradecer aqui a todos os colegas pelos votos favoráveis ao projeto que congela o IPVA para o ano que vem não é justo que o cidadão mineiro que está enfrentando um cenário de extrema dificuldade financeira imposto pela pandemia ainda tenha que arcar com aumento de 30% no IPVA para o ano que vem e muito me assusta que o governador que há poucos dias atrás estava nas redes sociais dizendo que mandou um projeto semelhante para a assembleia cobrando que a assembleia votasse tem acionado o poder judiciário para impedir essa assembleia de votar o congelamento do aumento do IPVA mas eu tenho certeza absoluta de que esta decisão judicial que dizem aí que saiu a assembleia ainda não foi notificada certamente será derrubada pelo simples fato de que uma juíza de primeira instância de Belo Horizonte não tem competência para impugnar ato da presidência da assembleia legislativa de Minas Gerais assim sendo se for derrubada a decisão e com certeza será o governador terá duas opções ou ele pode reforçar o compromisso que ele fez na época de sua campanha com a redução de impostos com um estado menos pesado para o cidadão ou ele pode se provar um verdadeiro hipócrita que mandou para casa um projeto para limitar o aumento do ICMS e depois só a justiça tentar impedir esse projeto vetando o projeto a assembleia fez a sua parte fez a sua parte de forma unânime de 55 deputados que votaram 55 votos favoráveis o poder legislativo veio hoje prestar o seu papel de resolver uma demanda e um problema do cidadão mineiro e o poder legislativo fez a sua parte nós aprovamos o projeto de lei que congela a base de cálculo do IPVA e impede esse aumento absurdo que está previsto para o ano que vem a bola agora está no campo do governador ele vai ter agora duas opções ou ser coerente com aquilo que ele sempre defendeu sancionar o projeto ou ser incoerente hipócrita e vetá-lo esperamos coerência do governador esperamos que ele sancione o projeto e dê esse presente por assim dizer aos mineiros que não é mais do que uma obrigação que ele não tenha que pagar esse aumento absurdo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputado Noraldino júnior em seguida deputado bosco senhor presidente nobres colegas deputados público que nos assiste senhor presidente eu fazendo a declaração de voto não posso deixar de mencionar aqui a vitória de Minas Gerais nas eleições de ontem eu digo vitória de Minas Gerais porque não só Minas Gerais mas também o Brasil ontem teve uma das grandes vitórias ao colocar o professor senador governador Anastasia no tribunal de contas da União e eu quero fazer uso dessa palavra senhor presidente não como amigo que sou do presidente do senador do professor do governador Anastasia não como amigo não como admirador da sua pessoa do seu caráter para mim um dos maiores homens públicos que esse estado e que esse Brasil já conheceu mas além de tudo isso a sua grande capacidade técnica a sua grande capacidade ética de estar no tribunal de contas da União eu digo da vitória da eleição porque para mim senhor presidente foi uma das maiores comemorações quando ontem acompanhando as decisões no congresso nacional houve o referendo a referenda referendado o nome do senador Anastasia quero dizer e o professor sabe disso em todas as suas eleições ele não precisou de entrar em contato com esse colega com esse amigo com esse parlamentar quando decidiu tomar o seu rumo nas candidaturas em todas as candidaturas que ele disputou ele não tinha dúvida da parceria e da dedicação desse deputado então renova aqui professora Anastasia a minha grande alegria no dia de ontem tenho certeza que a sua atuação no tribunal de contas da União irá abrilhantar esse importante órgão e referendar aqui a nossa o nosso estado de Minas Gerais parabéns professor por essa condução e parabenizo também agora o senador Alexandre Silveira que assume seu lugar mas presidente eu queria trazer aqui um assunto que me preocupa muito e aí esse assunto eu queria trazer para os nobres colegas parlamentares para o governo do estado de Minas Gerais um assunto que me preocupa muito aqui ao final do encerramento das atividades estando aí próximo ao final do encerramento das atividades nós temos aí projetos de leis que são extremamente importantes deputado Tadeu deputado Guilherme da Cunha deputado presidente Tito Torres Ulisses Gomes nós temos projetos de extrema importância que eu acredito que o governo junto com a Assembleia tem que sentar e só para concluir senhor presidente e entrar em acordo eu acho que essa decisão judicial ela agrava ainda um pouco essa situação que é a votação de alguns projetos vou citar um só a lei Mar de Lamas nunca mais deputado Ulisses Gomes estabelece o prazo fevereiro vence o prazo para que o descomissionamento e a descaracterização das barragens estejam cumpridas se não estiver como determina a lei existe a inevitável suspensão dessas atividades e aí o impacto em grande parte das atividades de mineração no estado digo que nós aprovamos a lei de Mar de Lamas nunca mais com todo zelo com toda cautela e nós acreditávamos que o prazo seria o prazo necessário para a descartelização e descomissionamento o que não foi possível de acordo com todos os estudos do Ministério Público da Assembleia Legislativa do Governo do Estado e de todos os órgãos estaduais e federais então é um assunto que eu chamo a atenção é um desdobramento inevitável então eu acho que nós temos que sentar e discutir a possibilidade de apreciarmos aqui antes do final desse ano outras matérias que são essenciais para a sociedade mineira então eu deixo aqui presidente essa essa colocação para desbenizar a todos hoje por essa importante votação e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os nobres colegas bom dia boa tarde a todos com a palavra deputado Bosco boa tarde presidente Bocheão Patroso boa tarde a todos colegas deputados deputadas presidente estamos aqui na BR-262 seguindo viagem para BH saindo bem cedinho de Araxá a intenção está aí presencialmente mas já vimos de tudo nessa rodovia desde chuva lamentavelmente um acidente com duas carretas vindo aí a falecer um dos motoristas um fato lamentável que a gente manifesta o nosso pesar essa rodovia que já deveria ter sido duplicada mas lamentavelmente não foi e tem sido porco de inúmeros acidentes inclusive a exemplo de hoje com vítimas fantais presidente eu acompanhei parte da reunião porque o sinal muito ruim consegui no início participar da reunião e em dado momento o sinal saiu fora nós não conseguimos participar de uma forma mais efetiva como gostaríamos e só consegui restabelecer o sinal agora há pouco quando foi votação já das redações finais dos dois projetos tanto do calamidade pública de inúmeros municípios que precisam e necessitam realmente dessa aprovação da Assembleia e assim teve e da questão também do projeto Bruno Anglio que propõe o congelamento do IPVA já para o ano que vem tendo em vista essa situação da pandemia então gostaria presidente de manifestar que votei sim favorávelmente aos dois projetos na redação final gostaria que vossa excelência considerasse também o meu voto sim nos projetos principais nas primeiras duas votações e enfim presidente aproveitar dessa oportunidade que eu acredito que seja a última reunião do ano cumprimentar a vossa excelência cumprimentar todos os membros da mesa todos os deputados e deputadas que no esforço conjunto conseguimos aprovar inúmeras leis importantes para os mineiros e para as mineiras e aproveitar também a oportunidade da mesma forma que vários colegas nossos fizeram cumprimentar ao nosso senador sempre governador de Minas Gerais professor Anastasia pela brilhante expressiva vitória de ontem Minas passa a contar agora com uma grande liderança um grande jurista um grande legislador também na esfera na esfera federal então parabéns ao professor Anastasia e parabéns também ao nosso mais novo senador Alexandre Silveira que passa a subir agora essa cadeira de forma oficial Alexandre Silveira já estava fazendo muito por Minas mesmo na condição de suplente senador agora como senador com certeza fará muito mais então presidente são essas minhas colocações um grande abraço a todos um feliz de 22 melhor ainda do que 21 grande abraço muito obrigado presidente por todo apoio ao nosso trabalho aí como parlamentar muito obrigado deputado Bosco cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião encerrada neste momento a reunião extraordinária de plenário desta a reunião